Música Estamos ao vivo! Salve, salve, galera! Boa noite! Vamos lá! Mais uma live, a última! Hoje merecia até um happy hour no final dessa live. A gente não se preparou para isso, não, mas... Tinha que ter um... Se a gente trabalhasse... Se a gente trabalhasse perto... Se a gente trabalhasse perto, hoje era o churrasco final da Power Week. Galera, essa live vai ser diferente. Nós vamos já começar com o game. Nós vamos contar o caso. Mandar lá uma pergunta e depois a gente vai explicar. Então, a gente vai colocar vocês para pensar aí mais um pouquinho, raciocinar, acordar. Então, desliga aí a televisão, desliga o Instagram e foca na live que essa daqui vai ser lasqueira. David Steam, você levou o kit da live passada. O vencedor foi um consultor da Power Tune, então, automaticamente, vai para você. Boa, David. Fiquei sabendo que você está aí. Mas que merecido. Só mandar o endereço lá para administrativa, arroba powertunning.com.br. Esses nomes que entram aí são top. O Brent Osa, o Bob Wart. Brent Osa. Meu frete vai sair caro para os Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui no banner. Cadê, cadê, cadê? Carhute, galera. Quem, sei lá, entrou aqui pela primeira vez, carhute.it, coloca esse ID e você vai cair nesse game aí. E esse você vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho. Esse vai ser mais difícil do que os outros, mas vai ser o mais legal, eu acho. Vai forçar vocês a validar. Carhute reverso. Um problema, é um carhute reverso. Isso aí. Vocês vão pensar como se estivesse tratando o problema na hora. Porque sabendo que quem ganhar vai ganhar um disco voador portado 3.0 desses que estão caindo aí. O pessoal está filmando aí nos... Você está assistindo muito canal no YouTube perdido aí, cara. Eu não, cara. Relatório. Relatório. Relatório dos Estados Unidos aí está cheio. Chamaram o Barco Davis. Alienígenas do passado. Realmente. Chamaram o Barco Davis. Agora que eu entendi, cara. Estou pensando em variável aqui, bicho. Eu vi a palavra var, eu já pensei numa variável aqui, uma declaração de variável, falei, estou tentando entender a piada. Isso aí, galera. Então, vamos dar uns recadinhos aqui. Se ninguém mais entrar, a gente já inicia o game com vocês, 13. Seguinte, essa é a última live da Power Week, sete anos de Power Tune. Deixa eu colocar o banezinho aqui dos nossos números. Quem é o HMHR? Manda aí no chat, por favor. Se você ganhar, a gente precisa saber quem é você para estar te mandando o prêmio ou não. Depende. Se morar fora do Brasil é mais complicado. Então, sete anos da Power Tune, última live. Está tudo gravado lá no canal do YouTube. Todo dia tem um vídeo diário. Se inscrevam. Não percam aí as dicas curtas que a gente manda todo dia para você aprender até a hora do almoço. E é isso. Semana que vem vamos ter uma live com o Raul PostGrid para DBA SQL Server. A Nani também está convidada. Vamos ter uma live no dia 15 com o Leandro Domingues Mongo para DBA SQL Server. NoSQL. Vamos ver se a gente precisa aprender isso, como que a gente aprende, diferença, etc. Depois, nós vamos ter uma live de inglês 25 do set. Convidei meu professor de inglês lá da Sérvia. Eu, ele e o Marcelo Haddad, que também é aluno dele. Vamos falar aí sobre a importância do inglês com vocês para profissional de TI. Vamos ter lá um Kahoot de inglês. Vamos ver quem está com o inglês afiado aí nessa live. E para fechar o mês dia 30, vamos ter uma live de investimentos para profissionais de TI. Vocês que são ricos aí, viram noites, ganhando dinheiro, hora extra, etc. Final de semana, tem que fazer esse dinheiro trabalhar para vocês para render alguma coisa enquanto vocês estão dormindo também. Vamos lá. Acho que já deu. Pode ser. Vai ser live de pirâmide. Seis minutinhos, live de pirâmide. Tragam dez amigos que vão te trazer mais dez, e dez em dez. Todo mundo quebra no final. WC. Estou até o banheiro entrou aqui na live agora. Banheiro. Canagem, velho. WC. Entrou o ITSA4, cara. Olha o investimento. O cara está na live do investimento, ele já chegou cedo. Está entrando a galerinha aí. Vamos ver. Agora que a gente vai separar os homens dos meninos, as mulheres e as garotinhas. Agora é o vencedor. Quem ganhar essa live além do kit, vai ganhar um curso. Vai ganhar um curso. Olha aí. Olha. Vou falar o curso. O curso de always on, porque a gente teve live de always on hoje. Então, quem não tem lá o curso do Newton e do Marcelo e do Edivaldo, vai ganhar além do kit, que essa daqui merece. E temos vários consultores da Powertane na live, então sua chance aumenta, porque segundo o artigo 4, versículo 35, parágrafo 3, o Powertane já tem as camisas, as canecas e todos os cursos grátis. Os cursos. E não vai... E teoricamente tem esses casos aí também. É, ainda tem esses casos ao vivo, no dia a dia, toda sexta, a gente debate. Então, o cara é privilegiado. Vai deixar a camisa para os outros, o kit para os outros e o curso para os outros. Bora lá, Rodrigo. Vou colocar a sua tela então para a gente dar start. Ainda tem quase 20 pessoas. Bora. Está ótimo. Posso ir? Então, estamos... Já foi. Então, vamos nessa, galera. Vamos lá. Essa live aqui hoje, como o Fabrício já falou, vamos fechar trazendo diversos casos reais, não vou dizer os mais difíceis, mas casos que realmente nos desafiaram e não foi um caso que a gente foi lá no Google e falou erro tal, como resolver? Foi que a gente teve que pensar bem ali na situação. Alguns demoraram para resolver mais de um dia, então estou jogando aqui em alguns minutos a linha de raciocínio. Então, a ideia é que vocês possam aí, que a gente possa compartilhar com vocês como que a Power Tani trabalha em alguns desses casos, como é que a gente pensa, como é que a gente lida e o que a gente usa para coletar, para analisar, para vocês terem uma ideia de como que você pode usar os seus conhecimentos, os conhecimentos que vocês aprendem no curso, em muitos outros lugares, juntar tudo e resolver coisa, resolver as peças de um quebra-cabeça aí que às vezes é difícil montar no dia a dia e na hora da pressão. Beleza? Vamos lá. A gente pensa na apresentação aí. Todo mundo já viu meu nome? Rodrigo, Fabrício? Vamos direto para o primeiro caso. que foi esse aqui. Opa, esse caso é meu. Vamos lá. Deixa o começo. Assumir. Temos um cliente que tem lojas espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Você certamente já usou um produto desse cliente, você tem um produto desse cliente, mas nós não vamos falar qual cliente é, claro. e tem lojas dele pequenas, pequenas assim, né? Não sei se é pequena ou se não é pequena, mas que o SQL Express atende a loja dele lá na ponta e o que acontece com o SQL Express? Bate 10 gigas, estoura o tamanho limite, o ambiente para, a loja para. E aí o cliente mandou mensagem, pediu, chamou pedindo um suporte urgente que a loja estava parada lá porque estourou o Express. E eles já estavam meio que acostumados com isso, ah, o Express e tal, aí eles tinham uma procedura da dona do RP, da empresa dona do RP, que eles rodavam para fazer um expurgo, e deletar dado, né? Então já deve ser acostumado, o Express está crescendo, roda uma procedura para limpar dado antigo, aí ele aguenta a vida inteira nessa situação aí. Só que eles foram rodar a Procedure e não conseguiu rodar porque não tinha espaço nem para ela rodar, nem para ela começar a deletar, ela não conseguia gravar mais nada naquele ambiente. Vai saber o código que aquela Procedure rodava que eu não abri para ver. E aí? Então você tem um cliente que está com a loja parada, a loja no shopping, empresa importante, ah, com o Express, faz parte, está lá na loja dela, é o que ela atende, do Express, manda para o central onde é um SQLizão grandão, pode ter certeza, e parou. E aí? Como é que você faz? O script de deleção do dono do RP não funcionou, então você não consegue deletar nada. Ah, deleta dados da tabela tal, não tem. Dá trunquete na tabela tal, não tem. Essa não é uma opção para esse cenário. Não pode deletar nada. O que vocês analisariam, o que vocês fariam? Então pensem aí uns dois minutos para a gente mandar o Kahoot aqui e depois a gente vai debater a solução aí junto com vocês. Só para ver se entendemos aqui, Fabrício. O objetivo então aqui é botar essa aplicação para funcionar de novo, a aplicação... O cara está perdendo dinheiro. Está parado. O sistema está parado sem deletar registro de tabela, porque você é DBA, você não sabe que tabela você pode deletar, e a procedura do fornecedor da RP não está funcionando, porque o banco está tão cheio que sei lá o que ela faz lá dentro que não está deixando nem começar. Então, essa é o cenário. Fala, Maruã. Dá tempo aí, né, Maruã? Entra aí no game, se você já não entrou com um nome maluco aí. entra aí, que é a última chamada. E aí, galera? A situação está bem complicada aqui, hein? Pensaram? O que você faz? O que você faria? Você, Mariana, você... Por enquanto, acho que por enquanto não vale nem mais dar as respostas, né, Rodrigo, no chat, porque senão você vai dar a resposta para o coleguinha. Segurem aí as respostas. Isso aí, é bom, é? Boa. Só pensem por enquanto o que você faria nesse cenário. Tem seu conhecimento para usar no Kahoot, que já vai aparecer. Manda o ambiente, manda o cliente migrar para a Standart, mas a loja dele está parada, precisa resolver na hora. Acho que já deu, né? Deu para a galera entender o cenário um pouco simples. Esse é fácil, galera. A gente prometeu um monte de casos difíceis aqui. Esse é só para esquentar, bem tranquilinho, só para ambientar e vocês verem como é que vai ser a dinâmica. Depois o Rodrigo vem destruindo vocês aí. Vamos lá. Começando o nosso Kahoot. Quais as seguintes palavras você acredita ter relação imediata com a solução do problema? Então, a gente colocou aqui algumas palavras... você está compartilhando a tela aí? Ah, foi mal, galera, mas ainda dá tempo. Tem 60 segundos para você pensar. Dá tempo ainda. 70 segundos é suficiente. Qual das seguintes palavras você acredita ter relação imediata com a resolução do problema? Algum select que eu fiz que resolveu? Esse caso foi eu que atendi diretamente. Algum shrink que resolveu? Alguma coisa relacionada ao log de transação? Alguma coisa com índice? Como é que a gente resolveria isso? Ah, não tinha compressão a Esquerda 2014, então não era possível fazer compressão. Compressão não entra na resposta. Enquanto a galera responde aí, Fabrício, um comentário que eu quero fazer aqui é sobre o fato de ser express. Alguém pode estar se perguntando, mas porra, essa aplicação crítica no express? Bom, eu não vou, a gente não pode sempre julgar os ambientes, os clientes, as coisas, como é que eles, porque que eles chegam naquela configuração. A questão aqui é, você está numa situação, o cara está precisando resolver, e como você resolveria? Você tem a situação. Se você não resolver, outra consultoria pode resolver para você. e aí o cara pode entrar lá com um ambiente inteiro lá que ele tem, com SQL de todo tipo, pode ter ido para lá e você poderia ter resolvido uma coisa mais simples para entrar no mundo maior. Então, a gente vai resolver o problema do cara. A gente não vai, não vou olhar não, porque você já deveria ter migrado para a estante. Nunca existe esse mundo de consultoria, de DBA. Inclusive, esse cliente nem deve ter mais esse express lá, ele estava no processo de mudança, não deu tempo ainda, mas estava lá e muitas empresas tem express aí na ponta, funcionando em lojas, salvando dados, mandando para a produção e mantendo uma basezinha pequena aí para economizar bastante licença aí. Girando a economia aí no express. Isso aí. Então, galera, vamos lá. Vamos discutir aqui e depois a gente vê quem acertou, quem errou, mas a maioria errou, vocês viram aí, só três falaram que estava relacionado a índice. Quem respondeu que estava relacionado a índice ou o log de transação, o SELECT, coloquem aí no chat para a gente debater as soluções de vocês. Eu vi alguém colocando Shurink, por quê? Como é que Shurink resolveria isso? Como é que o log de transação que for a maior resposta resolveria isso? Vamos debater aqui agora, pena que a gente não consegue botar todo mundo aqui no áudio, mas a ideia é fazer algo mais interativo do que as outras lives e vocês pensarem mais e aprenderem mais. Fui no log, achei que a resposta é o log. Pode falar, Fabrício. Achei que foi no log. Temos que fazer um too fast com o Meet. Eu vou falar, já que eu estou com a palavra aqui. Eu ia falar assim, então quer dizer que a resposta certa é o índice. Putz, galera, é um índice. O que será que tem a ver índice aí com a resposta correta? Vamos lá, vamos por eliminação. Select vai liberar espaço? Não faz muito sentido, você pode até fazer select algumas coisas para resolver o problema, mas se você resolveu, não foi o select que vai resolver. Então, quem chutou o vídeo... Não é uma relação rápida ainda. Tira. Mas vamos lá, log full. Log full, galera, por que que não é log full? O log tem limitação no Express? É o log ou é o dado que tem limitação no Express? O log full, se fosse log full, seria mole. Mas a gente chegou na limitação da Express de 10 gigas, lembra? Então, log full não era log full, por que? Eu acho que nem tem limitação do log, alguém faz o teste no Express, mas até onde eu sei, o log não é limitação, o dado é limitação, você consegue ter 10 gigas no dado, e se fosse log full, botava simple, shrink, etc, e resolvia, mas não era. era o dado dele que encheu os 10 gigas, não era log grande, então, a maioria de vocês aí não acertou de primeira. E aí, o shrink, shrink, vocês pensaram no shrink do log, Agora, se eu tentar rodar um shrink no arquivo de dados de 10 gigas, eu vou conseguir fazer alguma coisa lá? Não vou, concordo? Porque o dado está cheio, como é que você vai fazer um shrink no arquivo cheio? Não ia funcionar. Falou que não podia deletar nada, não podia chegar nada. se você não conhece a tabela, você vai sair dando um truncate em qual tabela lá? Isso é DBA, mano. O cliente que tinha uma procédura mágica de delete, ela não está funcionando, não é você que vai deletar dado. Legal? Compressão, ajudaria? Ajudaria, mas a gente está no SQL 2014. Outra coisa que ajudaria é um rebuild de índex, porque o rebuild de índex desfragmenta lá umas páginas e o índice pode reduzir e liberar espaço nos 10 gigas. Tentei fazer isso, só que ele não rodou o rebuild, porque já estava tão cheio que não conseguiu criar uma nova árvore lá dentro para rodar o rebuild. Olha a treta aí. É, meu amigo. Cara, o raciocínio? Então, olha quanta coisa a gente vai pensando aí durante um problema. Ah, é log? Não, não tem nada a ver com log. Ah, shrink? Eu não consigo dar shrink, tenho que limpar alguma coisa. Ah, não posso deletar? Ah, o rebuild não funcionou? E aí, aonde eu cheguei? Vocês já responderam aí, inclusive, eu só estou enrolando aqui. Eu gostei muito. Eu vou ver algumas respostas aí mesmo. Então, vamos subindo aqui nas respostas. Guilherme respondeu, foi o primeiro. Índice não cluster. Genial, Guilherme. Exatamente isso que eu fiz. O que eu falei? Cara, eu não consigo rodar um rebuild para desfragmentar o índice para reduzir o espaço. Com pressão, mesmo se fosse 16, eu não ia conseguir porque o rebuild não funcionava. Eu não posso deletar dado. Cara, mas a tabela, o sistema do cara funciona sem o índice não cluster. então, criar índice não faz sentido nenhum igual a vó está falando lá. Agora, dropar um índice aí pode ajudar, concorda? Então, eu apaguei o índice, achei lá, olhei as maiores tabelas, peguei lá que tem mais espaço com o índice, liberei um índice de 200 mega, foi suficiente para eu conseguir fazer rebuild, para eu conseguir mudar feel factor. Feel factor é um ponto aí que ninguém citou. mudei feel factor, rodei alguns rebuilds para desfragmentar e dar uma enxugada e aí depois eu recriei o índice, bonitinho, e o banco do cara ficou funcionando, aí ele conseguiu rodar a bendita da PROC de expulgo dele lá para sobreviver mais um tempo. E aí eu mandei ele migrar para o 2000 e etc, para usar a compressão, enfim, mas com um drop index, uma coisa que roda em 0 segundos, deu aquele estalo na cabeça, opa, drop, em index. A loja do cara voltou a funcionar. E ele ficou feliz da vida que eles estavam lá tentando, tentando e não tinham conseguido. Deixa eu ver aqui, salvar a definição do índice não close dropar, Renato acertou também, respondeu isso. As respostas do índice foram bacanas, acho que eu estou vendo aqui. O índice não utilizar dropar, isso aí, depois eu vou mostrar no slide lá o índice. Acho que está lá, né, Rodrigo? Tá. Shurink, não, não foi, não tem nada a ver com o Shurink esse caso. Compressão só no próximo. Inclusive, galera, a gente colocou propositalmente só a palavra índice, é uma pegadinha mesmo, porque a gente sabia que uns iam pensar, criar índice, geralmente a gente, porra, o que tem a ver o índice? Vai criar índice e você está com problema de espaço? mas o índice você só não cria, né? Você pode fazer outras coisas com ele que pode ajudar. então vamos ver quem acertou e a gente vai lá para o slide para mostrar lá um print desse cenário e... Ó, essa pessoa aí, anônima, está bombando nas duas lives de hoje. Brent Oza, Wilson Moreira e foram os únicos que ganharam ponto. Começaram na frente. Saíram na frente aí da galera. Vocês que corram atrás agora para virar o game. Vai lá, Rodrigo, manda o próximo slide aí. O que eu vi lá? Ah, vou excluir um índice. Qual? Cara, eu ainda achei um índice que começava na mesma coluna lá e só fazia SIC, então mesmo se o ambiente do cara estivesse funcionando ia funcionar porque ele conseguiria viver sem aquele índice que eu dropei, entendeu? Ele já tinha um outro índice com a mesma chave que era uma coluna boa, código de cliente. Eu fui lá, dropei esse índice 4 aí, liberei 200 megas, depois que eu liberei 200 megas eu consegui rodar o rebuild em outros índices, tinha alguns índices com o Feel Factor 80, eu já meti 99, 100 e liberou 1 giga. Acho que está até escrito aí, né, Rodrigo? Dá um passo slide aí. Fiz o rebuild do Feel Factor, até no print ali dá para ver um Feel Factor de 90, subiu o Feel Factor todo. Vão ganhar, tem gente que quer espaço no Express, que se dane fragmentação, esse tipo de coisa. Precisamos do espaço lá para a loja sobreviver mais tempo. E aí, 1 giga, a loja trabalhou, conseguiram rodar o Rescript de deletar dado, e aí uma deles migrar, porque é Express, muda para a versão mais nova, vocês usarem compressão e durar mais muito tempo no Express ainda. É, dava para fazer também, né, rodar a Proc para eliminar dado lá, só que como a Proc dependia dos caras lá, eu fiz a minha parte aqui e já entreguei para eles. Na verdade, quando eu dropei o índice, eu já liberei para eles usarem o sistema lá. E a base Express, cara, rodou muito rápido esses índices pequenos. Beleza? Geralmente, a fragmentação, galera, numa situação dessa aqui, tipo, 10 gigas de base, geralmente, tá? Vou dizer que é sempre. Não vai ser um problemão. Se você ver um problema com fragmentação, eu tenho umas histórias aí para você ver um problema significativo. Só se ganhar muito espaço da memória, se você tiver com muita pressão de memória, para a fragmentação te impactar tanto, eu acho. e sobre a SP do cliente, cara, eu não tinha a menor ideia do que ela fazia, então, não conseguia nem confiar nela. Se ela ia demorar duas horas para rodar, se ia dar pau, então, não era algo que eu conseguia fazer, não. Beleza? Entendido, Guilherme? Galera aí, o Wilson acertou. Se eu tivesse feito esse carrute aí no dia que o Fabrício perguntou, ele perguntou interno para a gente. É, eu mandei internamente essa pergunta aí mesmo. Isso aí. Nesse aí, o Fabrício perguntou o que a gente faria. Cada um deu uma situação muito doida. Acho que teve uma pessoa lá no time online quem foi, que foi na linha do Fabrício. E foi bem interessante isso aí. Só vocês virem, né, galera? A gente pode ser muito cético com as coisas, tipo, caralho, não posso, é o Express. Não posso ajudar o cara porque não tem solução, o cara está usando ruim. Não, não é assim. Também não posso dropar ins porque senão vai ficar tudo lento. Também não é assim. Então, sempre analisar a situação aí e você pode salvar uma empresa aí que está lá precisando vender, precisando... O mais legal disso é que depois que você para, a solução é ridícula de simples, concorda? É muito simples. Então, não é aquela solução que você precisa ser um DBA de 20 anos. Se fizer o curso de dia a dia, já... Saber o bit-byte do interno da GAN, da SGAN e etc. Não. Só se lembrar, opa, índice ocupa espaço, um banco pode viver sem um índice, eu dou um drop, libera espaço, ele vai funcionar, eu libero espaço de outra forma e crio índice de volta e etc. Essa foi a sacada. Beleza? Isso foi. Vamos para a próxima, Rodrigo. Let's. Vamos lá. Caso 2. A gente tem um cliente aí que estava precisando migrar, ele tinha uma máquina, um RDS, para quem não sabe o que é um RDS, é um SQL Server, lá instalado numa máquina, lá na Amazon, e você tem algumas limitações de permissões, ele tinha uma base lá, com essa configuração que vocês estão vendo na tela. E aí, falaram para ele, ele estava com uns problemas de custo lá e precisava levar isso para outro lugar. E a aplicação rodava com o tempo aceitável, ótimo lá para eles. Aí, levamos essa base para o Azure SQL Database. A promessa para ele foi, olha, cara, você pode levar a base para o Azure SQL, sua base lá vai ter essas configurações aqui que vão ser equivalentes, vocês estão vendo que só a memória ali é um pouco menor, mas equivalente. e você leva para lá e vai pagar mais barato. E aí, migramos, e no dia que migrou, na hora de virar a aplicação, olha o que aconteceu, 100% de CPU, tudo lento, lá na máquina, lá no Azure SQL, e aí, o que aconteceu aqui? O que vocês acham que pode ter acontecido aqui nessa situação? O cara migrou com a promessa de ser mais barato, ia manter lá o tempo ótimo de resposta e quando virou, você teve uma situação infeliz, que não foi muito legal lá para o cliente. E a quantidade de CPU é a mesma, o que é que no outro deu 100% e nesse não? Manteve a CPU, manteve os dados, e aí, galera? Esse SSD, aqueles dois gigantes de memória ali não fez diferença no problema. Certeza não fez diferença. Então, a ideia é que é vocês tentarem falar aí para a gente no carro de qual, o que vocês acham que pode ter acontecido aqui, o que vocês acham que, como é que foi esse caso aqui, e esse caso, galera, ele tem um caso, ele é bem parecido com outros casos que a gente pegou, tá? Não só, não foi isolado só nesse cliente, teve, aconteceu coisas bem parecidas. O Fabrício vai botar... Pergunta boa aí, Rodrigo. Cadê? É um SQL por qual DTU? Era core, né? Core, isso aí, boa pergunta. Quem foi que perguntou aí? É o Roedl. Boa, Roedl. É por core, isso aí, DTU. Então, imagina um 8V CPU dos dois lados e CPU subiu 100% do outro lado. O que que será que rolou? A mesma base, os mesmos dados, levou pro outro lado, os distos com performance aparentemente parecida, né? Os dois SSD. O que que será que pode ter acontecido aí? A gente precisa explicar isso aí pro cliente. Precisamos explicar, o cara tá pegando... A gente tá falando de paralelismo aqui, né? Isso. É bom a gente ir matando essas... Falando que tava igual, né? Tipo, as configurações eram iguais de paralelismo, então, não era pra ter acontecido. É isso aí. Aí, galera, acho que é até bom, igual o Fabrício falou no outro, dá uma segurada nas respostas pro Kahoot aí. que... Acho que já deu tempo de vocês pensarem, já tiramos umas duvidazinhas, paralelismo é igual, VCPU, então, vamos... Vamos, vamos mandar aqui, hein? Vamos mandar a tela aqui pra não esquecer igual a outra, cabeça de nós todos. Próxima pergunta. Diante das informações, quais as seguintes opções poderiam ser descartadas, hein? Olha o vestibular de Brasília aqui, a descartada como causa. Configuração de software, configuração de hardware, rasure sempre mais lento que Amazon, aplicação fazendo algo diferente, mais conexões, mais coisas, sei lá, migrou, o cara resolveu mandar mais coisa pra lá. O cliente tá lá, pagando dois servidores, precisa sair de um aí pra outro, no outro não tá legal, olha só o tamanho da... da enrascada aí que você se meteu. Isso aí, vamos lá. Tem quantas pessoas aí no... Tá crescendo, Tiano, menos de 20, tá com 20, umas 22 respostas já. A galera tá entrando aí ao longo da live. Ah, legal. Vamos lá, diante das informações que eu passei aqui pra vocês, o que vocês acham que não tem nada a ver, que não teve nada a ver aqui com essa situação em que você poderia falar isso aqui? E aí? Fechou, ó, fechou lá. Olha lá, galera. Fechou, olha, que vai que é sua. Galera, eu fui bem no azulzinho, azul e sempre mais lento que a Amazon, 12 pessoas foram bem ali, isso aí. Isso aí, galera, não rola, tem gente que fala, sempre vai ter um que vai falar, ah, tal é sempre melhor que outro, não sei o que, é sempre melhor, sempre mais barato. Pera lá, galera. Não é bem assim. Então, isso aí, com certeza, se o cliente falasse, ah, eu vou voltar aqui pra Amazon porque o Azure é sempre mais lento, se fosse o contrário também. Então, você pode descartar lá porque tem que investigar direitinho. Configuração de software, pra quem quis descartar aí configuração de software, você pode migrar pro outro lado e ter alguma configuração do SQL, que é um software, que pode ser diferente lá no Azure SQL Database do que era no Amazon RDS. Então, você não descarta isso. Você pode ter, pode ter alguma coisa padrão lá no Amazon RDS, talvez o desempenho é diferente. Você levou a base, você copia a base pro outro lado e aí pode mudar alguma coisa, é uma engine diferente. Então, poderia, você não pode descartar isso, tem que checar. Configuração de hardware. essa aí vocês vão ver na prática como a configuração de hardware pode impactar aí nessa questão. E a aplicação fazendo algo diferente, claro, você tem que perguntar pro cliente, e aí, cara, será que você não, seu teste que você tá fazendo aí, você tá fazendo da mesma maneira que era antes, você não aumentou alguma coisa aí, você não tá botando mais usuário, você não pode descartar isso. Nesse caso, não foi isso, mas a pergunta é se você puder descartar, gente. Sempre tem que fazer aquela entrevistinha básica. Beleza? Então, vamos pra explicação o que foi isso aqui, tá? No final, tava até fácil essa, né? Só que a galera achou que tava tão na cara que ficaram até com medo de responder a... É isso aí, parecia... parecia assim, fácil demais, mas, e é, e é, essa foi fácil. Você volta a tela aí, Fabrício, pro slide? Que eu vou passar aqui pra explicar como é que foi esse caso aqui, galera, vamos lá. Então, beleza. Levamos a base pra outro... pra outro servidor e ficou lento. Ficou 100% de CPU, tudo lento. Qual foi a primeira coisa que a gente... Uma das primeiras coisas que a gente resolveu fazer é comparar o hardware. Será que a query que rodava do outro lado, a mesma query, roda igual ou muito próximo do lado novo? E aí foi o que a gente fez aqui, ó. Se vocês olharem, aqui é o RDS, eu botei o contrário aqui, mas, ó. No RDS, eu peguei uma query que o Fabiano, o Fabiano, não sei, eu acho que ele não deve estar aí nos comentários, mas tem um link aqui, que ele fez pra gente, que é uma query que faz uns testes bem legais de CPU, ele popula uma tabela temporária chamada teste 1, e aí a gente pode usar paralelismo, enfim. Eu consigo popular ela com o número de dados, e, ó, lá na Amazon, olha o tempo de CPU. 9.8 segundos. Eu olhei esse número aqui e falei, cara, deixa eu ver, essa mesma query rodando aqui no Azure. Olha que beleza. 10.6. Ah, Rodrigo, mais de 10.6 pra 9.8, não deve dar essa diferença, não deve ter sido isso aqui não. Então, tá bom. Aí, concorda essa linha de raciocínio, você não pode, a partir desses testes aqui, tirar uma conclusão, você tem que fazer mais testes. Mas isso aqui me acendeu uma alerta. Cara, você tá mudando aí quase o segundo de diferença, isso é muita coisa pra CPU. E aí, isso aqui me acendeu o alerta e a gente foi fazer mais testes. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma query numa tabela do cliente e rodei lá no RDS e rodei no Azure. Então, o que que eu fiz? Uma query que lê lá os primeiros 100 mil, as 100 mil linhas de uma tabela do cliente e calcula um check sum aqui porque eu sei, por que que eu tô fazendo as primeiras 100 mil? Porque vocês não estão vendo o order by aqui, mas tem o order by pelo ID. Por essa coluna aqui, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Pra eu garantir que os mesmos dados que eu pegar de um lado, eu vou pegar do outro. A base não tá igual? Os 100 mil registros que eu pegar desse lado, eu vou pegar lá do outro. Então, eu não vou ter dado a mais, dado a menos pra poder fazer o teste. Então, esse teste aqui tem que dar o mais próximo possível. E olha só, no RDS, 485 milissegundos de CPU. E lá no Azure, olha aqui, beleza? 672. Eu falei, ué, velho, mas como assim? Como a mesma query? Eu não mudei nada. Você muda de um servidor pra outro e ela fica mais lenta. Ah, mas é só 200 milissegundos. Mas, 200 milissegundos vezes 10 usuários já dá muita diferença na CPU. Teve casos de query que chegaram a... Lá no RDS e rodava em 500 milissegundos de CPU e, do outro lado, um segundo. Tipo, o dobro do tempo. Imagina isso com 5, 10 usuários pra 8 CPUs. Essa diferença já é suficiente pra topar uma CPU. E, pra mostrar que esses testes aqui realmente faziam sentido, o que a gente falou? Cliente, vamos subir uma VM lá no Azure com uma configuração de CPU aqui e vamos ver o que acontece. E subimos. Subimos a base e olha só que curioso. A mesma query só copiei e colei. Ela pegou, rodou, 421. Foi até um pouquinho mais rápido aqui no RDS. Então, quando eu bati o olho nisso aqui, junto com as outras variações desse teste, eu olhei e falei, cara, a gente pode estar com um problema de diferença de CPU. O problema é que já falei em algumas lives aí, o Fabrício já mencionou também, direto. Eu tenho uma série de posts no meu blog falando sobre essas questões de CPU. Mas, quando eu bati o olho nisso aqui, eu falei, é o velho e bom problema da CPU. E aí, a gente foi atrás lá do Azure pra entender qual que era o hardware por detrás do RDS e o hardware por detrás do SQL Database. E olha só que legal, olha a conclusão que a gente viu aqui. Você foi lá na página da Amazon, a base deles estava nesse cara aqui, esse tamanho, db.m520xlarge. e olha isso aqui, esse tamanho de máquina é baseado nesse processador, 2.5, 0.8175. Aí, se você for lá no Azure, eles tinham botado o SQL no Generation 5 e esse cara, olha qual que é a CPU dele aqui, a mais basiquinha, essas aqui são outros modelos. ó, é um 2.3, é diferente o modelo, galera. Isso aqui perfeitamente explica essa diferença de CPU. Na VM que a gente subiu, se eu não me engano, não tem um modelo aqui, eu acho que foi essa aqui, ó, uma parecida com essa. Foi um V4, não, na verdade não foi essa aqui, era alguma coisa 2.4. Ele era 0.1 gigahertz diferente, porém era um modelo que devido a outras especificações que a CPU tem, a CPU não é só os gigahertz, você tem o tamanho dos caches da CPU, você tem quanto que ela consegue ler da memória possível, enfim, tem muitas especificações que afetam o tempo. E aí, quando a gente bateu o olho nisso aqui, a gente falou, ah cara, com certeza a gente está diante de um problema de CPU. E aí a gente foi provando, botando a mesma aplicação numa base com a CPU mais compatível. E aí, o cara conseguiu ter a performance aceitável, ele resolveu ficar na VM no Azure ao invés de ir para o SQL Database. E aí, ele poderia fazer um TANI depois e ir com mais tranquilidade para o SQL Database. Ou ver uma opção melhor, um preço melhor, talvez, que na época não queria pagar para usar uma CPU melhor, um modelo de hardware melhor. Beleza? Então, gás e configuração de rádio aceitando. E financeiramente a VM também foi compatível com o RDS? Foi. Foi. Ela foi uma VM, na verdade, subiu uma VM com configuração de CPU memória e aí a gente fez os testes, ficou aceitável para a aplicação e ficou nela, entendeu? E aí repetindo todos os testes, testes de aplicação, depois migrou e funcionou aceitável igual no RDS. então está aí. Esse problema, galera, a gente vê ele em diversas variações aí de, no caso, tipo, ah, você migra de um, a gente teve um cliente que saiu de um, de um, acho que foi de um data center, ele saiu da Amazon, não, ele saiu de um data center e foi para a Amazon, você não lembra? Não, era da Amazon, foi para um data center local, porque o dólar estava caro para caramba lá, estava no meio da crise do Covid, ele precisou, foi afetado pela crise, precisou sair da Amazon em dólar para ir para um data center local lá em Minas e chegou lá, a gente mediu como é que estava a CPU lá na Amazon, como é que estava no data center lá, ele alugou uma máquina, uma máquina física, o cara, que o ambiente dele é bem grande, é teras de dados, sete teras de dados, então o cara entregou a máquina física para ele e a gente testou a CPU e falou, olha, essa CPU está X% mais lenta que a da Amazon lá, vai dar pau. E aí a gente mostrou isso, provou, antes de migrar e aí o cara lá do data center arrumou uma outra CPU, outra máquina para entregar para esse cliente, então ele ia descobrir essa produção, dando pau e a gente conseguiu pegar aí antes de virar para a produção só nesse testezinho aí de CPU e provando para ele e aí ele nem discutiu com a gente, foi lá e trocou o hardware do cliente. Isso aí, olha, eu vou ter um erro interessante, deixa eu ver o Danilo, você tem a mesma especificação em nuvens diferentes para tentar eliminar essa parte? Não entendi a pergunta, você tem a mesma, se eu tenho a mesma especificação em outras nuvens? Você procurou aí as especificações. eu fui procurando, eu fui, qual que foi a linha de raciocínio? faz o teste, descobre aonde que está essa diferença de performance e o porquê, aí vai atrás do que pode influenciar, então eu isolei um recurso que foi a CPU, poderia ter isolado o disco, poderia ter isolado, mas eu isolei a CPU. Na verdade, a gente chega a isolar outros recursos, disco, memória, porque a gente vai fazendo o teste, então a gente isola, porque senão não sai caçando um monte de coisa. E aí isolamos um recurso e vamos atrás agora para saber por que esse recurso está desempenhando diferente. Entendeu? E aí, agora, eu não, aí, eu fui indo atrás, aí você vai, vai na documentação, vai juntando as peças do quebra-cabeça na documentação da Amazon, na documentação do Azure, faz testes, olha propriedades e configurações das máquinas para ver o que, alguns não disponibilizam, alguns disponibilizam, e aí você consegue ir montando a peça e junto com a prática, a teoria que você vai montando, fazendo o teste, moça, cliente, se você mudar aqui, vai dar certo, mudando isso aqui, aí você consegue sair do outro lado e aí achar, entendeu? Agora, eu realmente não tenho essa explicação em outras nuvens. Eu não sei se eu entendi a pergunta, Danilo, talvez você pergunte, pô, melhora ela aí que a gente responde de novo. Eu acho que eu queria saber se era tipo um para um, mas um para um tem assim, uma máquina igualzinha a outra. É que nem o Rubinho falou, sai procurando o equivalente. Isso aí, e cada nuvem tem seu modo, tem umas que, é bem complicado, você tem que sair olhando diversos aspectos, você tem que conhecer de hardware um pouco, de um pouco dessas questões, porque tudo está rodando em algum hardware, você tem que conhecer para saber o que você vai procurar de diferente, porque todos esses esses providers aí, eles têm em algum lugar falando, ó, você está comprando isso, rodando nisso, entendeu? É, e na maioria das vezes o cliente nem percebe isso aí, migra, ele saiu de um maior para um menor e funciona, entendeu? Nesse caso aqui não funcionou, para esse caso fez diferença para caramba. É isso aí. Eu quis perguntar se em nubes diferentes você tem as mesmas gerações, especificações ou não? geralmente é diferente para não poder comparar. É, você tem, é o que eu estou falando, você tem o hardware e você consegue tentar dar uma temporada, eu falei, eu tenho um cara mais ou menos assim, você tem que juntar as peças para falar, ó, eu tenho esse hardware que está rodando nessa CPU, nessa memória, tem um lugar que não avisa memória DDR4, DDR3, enfim, você tem que sair atrás, tem coisa que não vai ser documentada, você vai ter que testar e confiar em alguém que possui algum fórum em algum lugar para te dar um norte. E talvez para provar, pega uma versão para cima e mostra, olha, essa aqui está mais rápida, essa aqui está mais lenta do que o concorrente lá, então, você pode ter essa aquarezinha aí, é muito legal. Rodrigo, eu queria só dar um outro parabéns aqui para o Guilherme, cadê o Guilherme? Ele deu dois headshots aí, meteu. Boa! Quando você perguntou, ele acertou a do índice e também deu tiro aí na frequência da CPU. Show! Mas não está perfecto. Grava esse nome aí, headshot, dois headshots. O Guilherme, frequência do VCPO era diferente, exatamente, foi na bala, certinho. Isso aí. Fechamos essa? Cara, tinha uma pergunta que eu queria responder, o Elias, ele perguntou, o problema era o custo, resolveu? Nesse caso aqui, eu acredito que ele resolveu em parte, porque ele não ficou na Amazon e estava pagando mais caro, mas foi lá para o AVM que eu não lembro se o preço ficou um pouco menor ou equiparado. É, preço eu também não lembro não como é que foi a diferença. Eu acho que ele queria serviço que ele precisava ir. Que serviço ele não tinha, não, era serviço, era o SQL Database, que ele não precisava fazer backup, cuidar dessas coisas, entendeu? Não sei nem se era o preço e etc. Isso aí. Eu sei que ele precisava ir por questões de custos e outras coisas, eu não lembro exatamente qual era, mas ele precisava ir e foi, e não podia ficar lá na Amazon. Beleza. Vamos lá de linha de novo, só para ver quem que é. Bora. Vou aqui. Desconhecido lá em primeiro, só temos fakes aqui em primeiro e segundo hoje, galera escondida. Walter Cotini, Thiago Henrique, MMX, hip, tem um investidor perdido aqui. Hip, esse aí eu não conheço não, MMX. Rest in Peace, morreu. Vamos lá, Rodrigo, próxima. Next. O seu slide aí, depois a gente volta para o carrote. Bora lá. Esse aqui foi recente, qual foi aqui a questão? na imagem aqui, você tinha um LinkedIn server que de fora do Azure estava funcionando a conexão que era uma beleza, fechava a conexão com o parceiro, no cliente nosso. Só que o cara tinha um LinkedIn server dentro de um SQL, lá dentro da rede do Azure. então aqui era um o ambiente do Azure do parceiro e aqui era do nosso cliente. E esse LinkedIn server aqui nessa máquina conseguia chegar. Erro. Esses erros aqui, estava tomando. Conexão no Management Studio, LinkedIn server, etc. Estou tomando esse tipo de erro que vocês já devem ter visto aí. Só que a gente fez um teste de OLEDB, quem não conhece esse teste aqui, depois eu mostro, que é um testezinho que eu faço, tipo, faço ele bater lá na portinha do SQL. E ó, foi que é uma beleza. Telnet 1433 funcionava também. Fechava a conexão. Olha que o bendito do LinkedIn server, qualquer conexão que eu fazia com o SQL, não funcionava. Esse Fyron está aqui, galera, mas na verdade ele é isso aqui, tá? Tem um Fyron tudo isso aqui. Beleza? E aí, essa é a pergunta. Isso aí é a situação, na verdade. O que que aconteceu aqui? Que porcaria é essa? Por que que o LinkedIn server lá fora do Azure está funcionando e fechando? Por que que um teste Telnet bate na porta 1433 e está fechando? E por que que o LinkedIn server, ou mesmo o estúdio, não fecha? Dá dano de timeout. O que que foi que aconteceu aqui, galera? Esse caso foi legal. Vamos lá. Cadê? Vamos ver se a galera vai segurar o chat ou se já vai começar a colocar aí as... As dúvidas. Pode até colocar as dúvidas aí da situação, porque aí a gente já ajuda com alguma resposta aí. Faz dúvida do problema? se era isso, se era aquilo. Cadê a galera? Vamos lá. Probleminha. Você chamou, foi chamado lá na cal pelo cliente, precisa ajudar isso aqui. Ele está precisando desse negócio funcionando. Vamos lá. Alguém falou proxy ali. O que mais? Tem muita gente que quer passar para a equipe de rede, né? Chama infra. Chama infra, é. O SQL database do parceiro tinha algum bloqueio de firewall para outros serviços do Azure? Versão do SQL serve? Como ativa updates atualizados? Considera que sim. Considera que sim. Tudo atualizado, bonitinho. tem configuração parecida com o DTC dentro do Azure? Tem configuração parecida com o DTC dentro do Azure? Depende. Se for SQL ou AVM, você pode configurar o DTC lá dentro. Mas esse caso aqui... A gente estava perguntando se você tinha DTC, era. Não tem DTC envolvido aqui não, tá? Só para facilitar. Tem o link de server no meio, mas já estou eliminando o DTC aqui no meio para vocês, tá? E aí? Mas foi uma das coisas que eu pensei também, Danilo, quando vi esse caso. DTC, né? Porque geralmente você pensa em link de server... Vai em forma diferente, né? É. É um bom palpite, mas estou facilitando a vida de vocês e eliminando porque... Até porque as falhas estavam nos testes de conexão, os primeiros testes. Quando você usa o link de server, é para ele usar o DTC, você tem que ir lá botar dentro de uma transação ou usar com a procedura e, enfim, tem que ter uma transação no meio. Nesse caso, a gente está no início aqui da situação que é... Estou tentando fazer aquele teste de conexão do link de server e não está indo. Vou colocar a pergunta aqui, senão a gente não vai conseguir chegar no passo seis hoje, não. Beleza, vamos lá. Vamos, Danilo. Vamos para o carote. Vamos. 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 Porque a conexão funciona de fora, mas não funciona de dentro do Azure. Se enganaram, o firewall realmente estava bloqueando 1433, o TCP IP da instância estava desativado, o SKM não está rodando a porta 1433, a conexão está saindo para uma porta diferente da 1433. O que vocês acham que foi o problema? O que será que... Olha aí a mensagem de erro que aparece ali, conexão, fóssil, e closing. Aqui perguntou onde fica o RH. Espero que RH signifique redes ou... Não deu. Redes não saiu a piada. Redes hoje. Redes hoje. Tente novamente. Redes novamente. Redes, Redes, Redes. Já deu, um minuto e meio. Redes nove, vinte. A gente tem que andar mais rápido, senão não vai dar tempo não. Eita, olha que legal. Olha só, moleque doido. Essa aí não estava muito difícil não, hein? Vou falar. Essa aí... Essa aí ajudou na resposta. E aí, vamos seguir? Quer dizer, vou comentar as respostas rapidinho. Tem que comentar aí. Na outra, nem lembro se a gente comentou, mas vamos lá. Se enganaram, o Firewall realmente estava bloqueado. Essa aí, quem respondeu, talvez não tenha percebido ali que o Telnet funciona. Se o Telnet funciona, fecha a conexão. dificilmente você tem um problema 14.3.3. O teste de conexão do OLEDB funciona, então pode ser que a 14.3... Está passando pelo Fire, entendeu? Então não seria o bloqueio. O cara não estava enganado, não. O TCP IP da instância estava desativado. Essa aqui teve três. Lembra que é um SQL Database? Apesar de você poder mexer com algumas configurações de rede, não é igual o TCP IP da instância que a gente está acostumado a mexer no Configuration Manager. Se eu não me engano, não tem nem como você desligar o TCP IP da SQL Database porque ele precisa do TCP IP para você poder responder pelas comunicações de rede. Então, essa aí foi pegadinha. O SQL não está rodando na porta 14.3.3. Se ele não estivesse rodando na porta 14.3.3, a conexão de fora não ia funcionar. Então, já que esse cara funcionou, veio pela internet, chegou, já eliminamos. E aí, a que sobra, se fosse preliminação, é, esse cara está saindo por uma porta diferente. Só, a única coisa que explica, se você está todo certinho ou fora, ele está saindo por um cara diferente. Vamos lá entender isso aí. Como é que foi o dropout disso aqui? Quem não conhece esse negócio aqui, o UDL. É um jeito muito simples de você fazer teste de conexão. Qual que é o amanha? Você vai pegar o Notepad, salvar como, você vai escolher lá um diretório e chamar de teste .udl. E aí, você bota todos os arquivos, salva. Ok? Aí, você vai lá onde você salvou esse arquivo .udl e abre ele. Ele vai aparecer com esse íconezinho aqui, teste .udl. Você abre ele e vai abrir essa interface. Olha que beleza. Essa interfacezinha aqui que a gente está vendo bem aqui no slide. Aí, você tem uma série de providers OLEDB que você pode usar para fazer uma conexão. Você pode usar para testar a conexão. O intuito disso aqui, ele gera uma string de conexão lá naquele arquivo. Se você abrir ele no Notepad, você vai gerar uma string de conexão e aí, você vai conseguir pegar para usar na aplicação. Eu aprendi isso aqui quando eu programava em ASP clássico. Então, você pode usar esse cara aqui para testar conexão de dentro da máquina. Ah, você não tem SQL CMD, não tem PowerShell, não tem outra coisa. Isso aqui já deve te ajudar. E aí, eu usei esse cara. Cheguei lá dentro da máquina, dentro do ambiente do cliente, abri esse cara e falei, vamos testar. Aí, eu percebi que se eu testasse com o provider OLEDB, ele funcionava. Se eu testasse com o native client, não funcionava. E aí, vamos lá. Esse que funcionou, botei as informações e mandei, cliquei nesse botão de testar. Nessa hora, eu abri o Process Explorer, fui lá no processo que estava rodando esse cara e olhei as conexões TCP. Olha o que eu achei. Olha, conexão 1433, está indo lá na porta 1433, está verdinho, está fechando. Ok. Então, era o que eu estava esperando mesmo. Vamos ver o que acontece com esse que não funciona. Por que eu vi esse aqui que não funciona? Porque o LinkedIn Server estava configurado com esse cara aqui, com esse native client. Então, acabou que casou aqui no meu teste. Quando eu cliquei no botão de testar, fiz essa mesma configuraçãozinha para o native client, olha que maravilha. O que apareceu aqui? Cara, ele está tentando sair por uma porta nada a ver. E aí, foi o que a gente falou ali. Ele está tentando sair por uma outra porta e o Fire não tinha regra para isso aqui. E aí, por que acontece isso no Azure? Falando rapidamente aqui para vocês. No Azure, quando você está de fora da internet, a sua conexão vai num gateway, que é um servidorzinho lá que fica recebendo essas conexões, e manda para o SQL. Quando o SQL responde, ele volta para cá e responde. Então, todo o tráfego fica passando por esse servidor, vai para o SQL. O SQL volta, passa por esse cara. Então, sempre tem um cara aqui no meio pegando a sua conexão e fazendo. Mas, a vantagem disso aqui é porque você está batendo na porta 1433 esse cara e esse cara por debaixo do plano está intermediando essa comunicação aqui. Beleza? isso aqui é uma simplificação, tá, galera? Só para não ir muito a fundo aqui que tem mais detalhes. Mas, como é que funciona quando você está dentro do Azure, galera? Ah, você está dentro do Azure já. Então, eu tenho uma máquina que está dentro do Azure, máquina do meu cliente, e uma SQL do meu parceiro. como que o Azure faz nesse caso? Ah, você quer abrir conexão com esse SQL aqui? Então, você vai bater lá no gateway e eu vou te responder, ó, cara, você quer chegar direto nesse SQL sem passar por mim? Vai nessa porta e nesse IP que você chega lá. E aí, ó, essa conexão é direta dentro da rede do Azure. Você está pegando um negócio aqui muito dado, muito melhor do que você ficar passando por esse cara. Muito melhor. É melhor você ir direto. Ou seja, como o gateway devolve aqui para ele, ó, você tem que ir na porta tal e um IP tal. Então, se o seu firewall, se você tiver um firewall aqui no meio e não tiver regra para esse negócio aqui, ó, meu irmão, já era, a conexão vai ser barrada no teu cara aqui, entendeu? E aí, foi essa a solução. O cliente identificou quais eram esses IPs aí, que esses set, ele tem um set de IPs e portas que ele pode usar para fazer essa conexão direta, a gente ficou, ajustando o firewall e voilá, a conexão funcionou que é uma beleza. Então, galera, só para vocês verem a moral da história aqui é, eu não tenho, eu tenho uma mensagem que é comum, parece que é porta, parece que é não sei o quê, parece, e o cara da rede, para ele, está tudo ok, tipo, o seu firewall está liberado, a porta é 14, 13, está SQL. Só que tem um, uma questão aí que é como o Azure funciona, como ele funciona internamente e como ele funciona quando você tem um SQL ali no meio, tentando abrir conexão, você tem que ajudar o cara e nessa hora aqui, esse trabalho a quatro mãos foi bem importante para o cliente, que eu conversando com o cara da rede, a gente falando com o cara da rede, ele entendendo o lado do firewall, entendendo o lado da SQL, fazendo esses tests, a gente conseguiu mapear. Se fosse só o cara da rede tentando procurar isso aí, provavelmente ele ia demorar muito mais tempo para chegar lá do outro lado, porque ele não conhece o que a gente conhece do SQL. Beleza? Então está aí, foi bem divertido esse caso aí, acabamos conhecendo um pouco mais do Azure aí. Como é que ele... Nossa, perguntas aqui de porta dinâmica ou essa porta é randômica ou é fixa? Tá, vou responder, foi pela porta dinâmica? Foi pela porta dinâmica do Azure, do gate lá, dos roteamentos com o Azure e Fides, internamente. Não aquelas portas dinâmicas do SQL. Beleza? Fixa no sentido... Rodrigo, essa porta de saída é random ou é fixa? Essa porta é uma porta, como eu falei, é uma porta que esse cara aqui, ele gera para você. São as portas altas. Se você procurar lá, Azure, como é que ele roteia, blá, blá, blá. Depois eu vou ver se eu boto o link nos comentários aqui do vídeo, que é mais fácil para levar você para esse artigo. Ele explica esses gators, quais são esses sets de IPs que ele usa e as portas. Se eu não me engano, as portas são acima de 50 mil, 60 mil. É aquelas portas altas que chamam na terminologia de rede lá. Beleza? Então, a pegadinha estava aí. Ah, Rodrigo, mas você não explicou por que esse cara aqui funciona. Esse cara aqui funciona por quê, então? Porque o teste que esse cara faz é diferente do teste que o Native Cloud faz. o OLEDB, para ele dar o ok de sucesso, conectei para você, ele só precisa bater na 1433. O Native Client, não. Ele bate na 1433 e faz uma comunicação um pouco, um pouco mais complexa que requer esse uso aí do resto da comunicação do TDS. Por isso que um deu ok e o outro não. Então, o cara que só bateu na 1433 e não precisou mais bater em nada, para ele está ok. o cara que faz um teste um pouquinho mais avançado, aí ele já dá uma uma diferençazinha aí na hora. Beleza? O que mais? Vamos lá. Caso 4. Calma aí, tem que dar a respostinha aqui. Ah, foi mal. A resposta do... Tem que dar a respostinha aqui e só um comentário meu. Cara, se eu tivesse ali, sinceridade para vocês, eu não sei se eu chegaria nessa... esses testes que o Rodrigo conseguiu fazer e está ensinando a gente aqui não, e o cara da infra ia ter um trabalhinho lá. Mas, o Rodrigo conseguiu fazer essa saída aí e descobrir que tinha outra porta e mandou lá o cara liberar e funcionou. Então, foi uma baita de uma sacada que ele teve de como testar, de como descobrir isso para poder sair no problema, senão, isso ia ficar acontecendo lá no cliente mais um belo de um tempo. não é qualquer DBA, inclusive eu, estou falando que pegaria isso tão rápido assim não. Daí foi Skill Rodrigo. massa, você até lembrou de uma coisa, Fabrício, aquela história de conhecer um pouco de redes de sistema operacional. Isso aí ajuda, se alguém falar assim para vocês, cara, você está perdendo tempo, o DBA não precisa saber disso. Você pode até, bom, 29% dos casos não precisar mesmo, mas aquele 1%, que aquele cliente vai olhar e falar, caraca, esses caras me ajudam em coisas que eu realmente não sei como é que eu ia sair do outro lado. Aí está ali, esse 1% de conhecimento que você vai ganhar lá com o cliente, que vai ajudar o cara. Vamos ver então como ficou o nosso pódio. Temos aqui em primeiro lugar, desconhecido, Walter Puccini em segundo e o banheiro em terceiro. O banheiro está subindo aí, moleque. Luiz, vai estar bom, chegou ali, Brent Osat está caindo e o David está no paro. Uma pergunta rápida aí, Rodrigo, acho que você explicou o link daquele blog, não, não tem, tem que rever. Qual blog? É o do blog do... Eu falei, eu acho que vou fazer uns três links que eu estou devendo, tem que até... Você vai ter que fazer um revê a live para ver tudo que você prometeu. Ah, tá, cara, eu acho que eu sei qual que é esse que ele fala aí do OLDB. Cara, eu estou pegando aqui, eu estou mandando nos comentários aí se foi esse aí. Eu falo sobre um bug do Management Studio que eu vi, mas que acabo falando um pouco sobre essa diferença de ADBC, sobre Native Client, o que é o OLDB, o que é isso. Esse link aí eu acho que eu dou uma explicação que vocês podem usar para ver melhor, entender melhor essa diferença, que realmente a Microsoft e a documentação às vezes não explica muito bem, não. Eu penei anos para entender essa diferença. Acho que nesse caso aqui o conhecimento de infra é o mais importante, né, rede? Cara, com certeza, cara, eu vou te falar, uma das... Eu não sou... Eu sou muito aquele cara que fala assim, cara, faculdade, às vezes você não aprende muita coisa se você não for sozinho atrás, mas se teve uma matéria na faculdade que eu uso até hoje que é de redes, que eu aprendi o que é IP, o que é aquele negócio de máscara, como é que você divide, cara, isso até hoje me ajuda. Então, experiência com infra ajuda e muito se você saber como é que funciona serviços de redes, portas, porque o SQL é uma aplicação que é... que depende de rede, então não tem como isso não te ajudar. o protocolo TDS depende de todo lado daquele stack TCP, depois vai, então não tem como isso aí não interferir nas suas análises de um... Fora as ferramentinhas também de... Fora as ferramentinhas. Já faz o diabado do seu curso lá de Windows para profissionais, para DBAs que ele serve, é basicamente esse conhecimento seu que você está jogando lá. Isso aí, é a base, é o comecinho que você precisa. O comecinho. Isso aí, começar a entender essas coisinhas, porque lá na frente a gente vai falar de mais coisas e essa base ajuda para bastante. Ele perguntou ali, programação. Galera, quem me conhece sabe, se você puder reservar duas, três horas por dia para aprender programação, isso vai fazer muita diferença na sua vida aí quando você quer automatizar a coisa. Conhecer, principalmente, e eu sempre corajo a galera, aprendam C++ e Windows para conhecer o Windows. C++ é bem divertido. Então, eu já gastei muito tempo estudando C++ e isso me ajuda até hoje. Gastei muito tempo do estilo. Vamos lá, caso 4. Vamos lá. Esse caso 4 aqui foi bem legal, o Fabrício participou dele no começo e ele está aí. Seguinte, você tem um banco recovery full, backup de log a cada 15 minutos. O cliente chega para a gente e fala assim, cara, eu olhei no log da minha aplicação aqui, eu acho que foi um proteus isso aí, não tenho certeza. Olhei no log da minha aplicação aqui e parece que foi inserido os registros aqui às 10 e 1. Está aqui no log falando, foi inserido, 10 e 1. Esses e esses e esses, daí deu os IDs. Só que eu fui olhar um tempo depois e aí os registros não estavam lá. Então, estou mostrando aqui na timeline. Rolou um backup de log essa hora aí e aí está os registros que o cara inseriu, que ele viu que inseriu. Aí rolou outro backup de log, backup de log, cada 15 minutos e chegou aí um tempo depois o cara falou, o negócio sumiu, eu preciso que você me ajude e entender o que houve que eu estou precisando explicar isso aqui para os meus superiores aqui, para o meu cliente, não sei. Então, esse foi o cenário. A gente precisa fazer um trabalho aí de investigador, perícia, descobrir o que aconteceu com esse registro, cara. E aí o Carruth vai ter uma perguntinha baseada aí nesse cenário aí para nós. Então, vamos embora. Carruth, qual das seguintes opções não é possível usar para ajudar a encontrar quando os registros sumiram? Então, olha, presta atenção no vestibular de Brasília, não é possível usar para ajudar. Não quero. É falando em linguagem para uma das opções. Mensagem do vídeo do Fabiano aí. Dá para fazer em Delphi tudo o que faz em outra linguagem só arrastando o complemento. O Fabiano é figura, é uma das coisas mais engraçadas que esse vídeo já falou. Foi uma palestra dele e do Luth. E o Luth falando, faz um script, velho. Faz um script, o Fabiano. Eu vou fazer um script. Aí ele foi lá no Management Studio, gerou a interface que ele queria, gerou o script e rodou o script. Aí, está aí. Rodei o script. Você não queria? O Fabiano não gosta muito dos scripts, não. Não gosta da interface. 17 respostas. 17 respostas. 17 estão caindo aí pelo caminho de sono. Faltam mais... Esse e mais dois casos ainda. Isso aí. Vai ter que andar rápido aqui que o próximo caso é o mais demorado. Nesse próximo caso, eu vou tentar... Resumir? Resumindo a nele maior. Porque tem muita cidade dele, mas ele é mais... Dá para falar rápido em alguns pontos. Aí, ó. A galera acertou. Olha só, muito legal. Qual das seguintes não é a opção possível? Está até errado ali. Imposível. Cara, muito bom, galera. É isso aí. Você não quer inserir os registros de volta. Você quer saber o que aconteceu. Então, a pegadinha está aí. Se fosse só restaurar o full, já dá... Seria aí... Deixaria vocês uma saia justa. Fabrício, você tirou da tela? Acho que nem precisa explicar as outras, não, né? Porque instalando log você consegue. Você pediu, voltei. Não, acho que não. Acho que as outras são auto-explicativas. Qualquer coisa que envolva restaurar full mais log, não necessariamente no próprio ambiente, no outro, você já consegue usar para ajudar na investigação. Não estou dizendo que você vai achar, mas é uma estratégia. A ideia era fazer vocês pensarem nessa aí. Beleza? Vamos lá? Então, como é que a gente fez para achar esse cara aqui? Então, vamos lá. O que a gente falou assim para mim? Cara, eu sei que isso aí está às 10h01. Aí, o que eu fiz? Peguei os backups da 9h45, 10h, 10h15, fui atrás com uma funçãozinha chamada FnDumpDBlog. Para quem não ouviu falar nela, é uma funçãozinha para você ler o log. Ela vem com um monte de colunas. Eu já fiz alguns posts aí. Você procurar The Seagull Times, FnDumpDBlog, você acha ela. Ou do queridão Paul Handel que está aí no Kahoot. Ele tem um post, muitos posts falando bastante desse cara aí. Peguei esse cara e fui procurando. Em quais arquivos eu tinha inserts nessa tabela? Ah, mas o cara me passou o nome da tabela e como é que você chegou nesse número aqui? Você vai, select SIS Partitions, join SIS Allocation Unit, você chega nesse número. Você consegue transformar o nome da tabela nesse número, que é o que é gravado lá no log. Aí, galera, eu procurei, até que eu achei nos logs das 10 e 15, eu achei exatamente três insets nessa tabela. Aí eu falei, ah, isso que é coincidência, eu achei os três caras. E aí, vamos lá, procurar por esses registros. O que eu fiz aqui? Para confirmar que eu realmente estava falando daquelas linhas, eu fiz um trabalho aqui de preguiçoso, que foi, copiei o binário, colei no notepad aqui, falei, ah, ele quer procurar esse registro. Como que é esse registro aqui em hexadecimal? É esse cara. Procura. Achei, bem aqui, Está bem aqui. Fiz isso para cada um. Confirmei. Ah, para confirmar que eu não estava com coincidência... Calma aí. Da onde você tirou esse monte de número maluco aí? Explica mais devagar para a galera. O que você colou nesse txt? Beleza. Vou voltar aqui, o que eu colei? Essa coluna aqui, galera, whole log contents. Opa. Então, eu peguei o conteúdo dessa linha, copiei, colei lá no notepad, porque isso aqui é o conteúdo do log. É exatamente o registro do log, é um bináriozão aqui muito louco, que você não tem muito significado só olhando para ele, entendeu? Mas eu sei que o meu ID está aí em algum lugar. Você transformou o ID em hexadecimal e procurou aí dentro? Isso, exatamente. Como eu estava com preguiça de dar um like aqui em hexadecimal, eu colei no notepad o binário e procurei o texto mais fácil, mais rápido. Beleza? Então, percebam aqui o seguinte, olha o que foi que eu estou procurando, em set. Então, eu estou procurando nos registros que representam as inserções. Então, o cara inseriu, foi parar no log o dado, então o dado está lá no log. E aí, eu procurei esse ID. Achei, está bem lá no meio. Ah, e o que eu fiz para garantir que não era coincidência? Eu peguei o ID da primeira linha e procurei na terceira, se eu não me engano, e não achou nada. Então, opa, isso aqui já me matou a charada. Realmente, eu estou falando exatamente dos três registros que foram inseridos. Então, beleza. Achei no log. O que eu preciso fazer agora? Aí, eu voltei lá na minha FnDump DBlog e peguei esse cara aqui, o transaction ID. Então, essas linhas, quando elas foram inseridas, foi nessa transação aqui, na mesma transação, está vendo? O transaction ID é igual. Isso aqui é um número maluco que o SQL gera lá. Aí, eu copiei esse dial aqui e fui procurar. Quando que essa transação começou? Ah, esse transaction ID tem esse ID muito louco aqui, essa operation aqui, que significa o Begin Tram. Ó, foi essa seção, 547, e foi às 10h01. Lembra o que o cliente me falou? Cara, eu inseri às 10h01. Então, mamata. A aplicação dele inseriu rapidão, já retornou no log dela os IDs e ficou gravado no log. Aí, para fechar a história, o que eu queria fazer mais aqui? Cara, beleza, se ele inseriu esse negócio aqui, eu preciso achar dessa transação esses registros aqui, ó. O commit dessa transação ou o abort, que é o holdback. Para eu saber, será que esses registros sumiram? Será que essa transação realmente comitou o dado? Aí, eu fui lá na FN dump DB log, terminei de filtrar aqui o transaction ID e olha quem que eu achei aqui no final. Ó, a transação sofreu um holdback aqui, galera. Lop abort, foi às 10h40 do mesmo dia. Nesse dia aqui, galera, às 10h40, o cara inseriu às 10h01, a aplicação deu ok lá para o cara, está inserido, se está em registro, é que às 10h40 aconteceu alguma coisa que fez holdback. A partir daqui, eu já não consigo mais explicar. O que eu fiz? Eu procurei nos nossos logs da PowerTune, por esse ID aqui, 547, para ver se tinha alguma, algum kill, alguma coisa nessa sessão que pudesse explicar esse holdback. Não encontrei mais nada a partir daqui. Aí, a partir daqui, esgotou. Mas até aqui, já serviu para o cliente. Aconteceu isso, as suas transações foram inseridas nesse horário que você falou mesmo, só que às 10h40 foi feito um holdback. E aí, eu não consigo te dizer se esse holdback foi causado por algum kill ou se a sua aplicação decidiu fazer o holdback ela mesma. A partir daqui, eu já não consegui, mas para o cliente já não importava tanto mais isso aqui. O importante para ele é que ele descobriu que foi logo lá no dia mesmo e seguiu. Entendeu? Então, 40 minutos de transação aberta, muito provavelmente essa transação ficou aberta por 40 minutos aí até fazer o holdback. Então, pode ser que... E o legal é você ver que o allocation unit ele muda, né? Então, ele foi lá, fez um insert na tabela, talvez um add para controle da aplicação, fez um monte de operação depois. É, esses... É porque ele pode ter feito em outras tabelas ou em outras estruturas, tipo índices, etc. Entendeu? E aqui, nessa mesma transação ele fez delete também, tá vendo? Ele faz insert, fez delete. O que pode ter acontecido aqui? Pode ter dado um erro. Mas eu lembro que eu olhei, a gente tem um logzinho na tabela de erros e não tinha erro nesse horário. Porque se desse um erro, talvez ele disse... Ah, deu um erro de chave primária, alguma coisa. Aí ele ia dar um holdback se ele tivesse o checked e abort on. Mas não tinha erro, então eu olhei nos outros recursos que a gente tinha, log, e não tinha, mas para o cliente, ok, serviu já, ele viu que no mesmo dia o registro não estava lá, muito provavelmente ele deve ter refeito a operação ou reinserido os dados que ele precisou inserir. Mas já explicamos para ele. Provavelmente é umaquelas rotinas gigantes, processamento, fica lá uma hora processando, duas horas e deu um erro e... Deu esse pau aí. É isso aí. Show. Vamos para a próxima. Vamos ver quem ganhou o Kahoot aqui. Fala, Rodrigo, quer fechar? Então, era isso aí mesmo. Então, mais uma vez, conhecimento aqui, além do básico, fui lá ler o log, procurar lá o abort, pensar que existia isso lá, procurar transação, vários conceitinhos aqui, mais deep dive aí, que se vocês souberem, esse cliente aí ficou feliz da vida que o Rodrigo conseguiu mostrar em detalhe isso para eles. Então, vocês podem deixar aí sua empresa ou seus clientes também felizes. Próximo. Esse cara tem um gabarito, impossível. É o Rodrigo. Ele está descarado, né? É o Rodrigo. Ele está respondendo isso aí. Walter Cuccini, manteve ali, o banheiro manteve em terceiro, o David subiu. Vamos lá. Nada mudou. Nada mudou. Vamos voltar para a pergunta agora. Caso 5. Vamos lá, galera. Esse caso é um dos meus mais preferidos da vida aí. Vamos lá. Qual que é o lance aqui? Eu tinha um cliente que tinha esse servidor virtual, no ZenServe, que é um virtualizador. Ele tem uma placa de rede que aceita conexões das aplicações e outra para a escasa. Na maior parte do tempo, as aplicações abrem conexão, que é uma beleza, fecha a conexão e vai embora. Ah, detalhe. Esse cliente é aplicação crítica, tá? Funciona até tarde da noite. Depende de se não funcionar, eles perdem, podem perder lá. Financeiro é crítico aí quando acontecem essas falhas, alguma falha. E aí, eventualmente, uma aplicação tenta conectar, vai fazer um trabalho no SQL, pá, não consegue. Tá uma falha. É uma ou outra. E aí, dependendo, se essa aplicação falha e tenta conectar de novo, se consegue, vai embora. Se ela não consegue, aí ela tenta dar um restart no serviço, até chegar no nível de restartar um negócio maior e mandar alertas que chegam até para o diretor lá. É bem crítico. E vai embora. A vida funciona, que é uma beleza. Teve um dia aí que rolou esse problema e o monitoramento da infra pegou dois minutos que o SQL não respondeu pela porta 1433. Então, a aplicação sentiu e o monitoramento parece ter sentido alguma coisa. Opa, não consegui conectar. E aí, galera, olhando no SQL nessa hora que aconteceu o problema, o que tinha rodando aqui? Isso aqui é um log da Rose Active? O que eu estava rodando aqui? Ah, tinha um update estatístico, tinha um select. É um cluster, tá? Estava em cluster SQL, então é SP Server Diagnostics que estava rodando. É o FCI, não o AG. Tinha um select rodando aqui, um comandinho ou outro ali. Aí aqui são vários logs, tá? Ó, mesmo horário, aí mesmo horário aqui. Tá vendo? Então, esse aqui é um log só, um insert só que foi feito quando o log pegou isso aqui. Você pode ver que a gente foi coletando, ó, isso aqui, ó, esses três aqui, ó, tinha um select rodando, um blá, blá, blá aqui, um select 1 rodando aqui. Então, aqui foi mais ou menos os horários que eles reportaram de problemas que deu essas falhas de conexão. Então, alguns selects rodando, update estatística rodando aqui, então, de vez em quando esse problema acontecia. e uma outra situação que, um outro gráfico que o pessoal passou pra gente foi, ó, vocês estão vendo que é a scans aqui, né? Então, você tem a interface por onde chegam as conexões e a interface por onde o I.O. de disco passa, porque é a scans lá pela rede. Chegar no storage, ele usa isso aqui. E aí, o que o cara anotou lá da Info pra gente? Olha só, a atividade, durante o problema, tava a atividade de disco bem alta, porque as interfaces do I.Scans estavam bastante utilizadas. E aí, o que vocês acham aí? Cadê o Carrote? Pergunta. Fabrício, tá aí, escuta. Tô aqui, blogueirando, fazendo uma live ao vivo no Instagram aqui. Vamos lá, vamos ver primeiro a pergunta, na verdade, vamos ver a pergunta. Quais as opções abaixo têm menos chance de estar relacionada com a causa do problema? Então, menos chance de estar relacionado. Olha a pegadinha aí. Thread Starvation, Stunt File and Civilization, Servidor de Aplicação ou Driver? Qual desses caras têm menos chance de estar relacionado a esse problema? Valeu, galera do Instagram, vai lá no YouTube, pega a live completa aí pra vocês verem depois que essa aqui, gosta daqui, vocês não vão achar fácil aí no YouTube, não. Valeu. Isso aí, dá tempo de acompanhar ainda aí no YouTube. eu confesso que esse caso aqui, quando eu, uma parte dessa análise eu tava pronto pra ir dormir, mas aí, pá, vem um negócio e eu falei, não, esse aqui vai valer a pena ficar acordado mais um pouco. lembrando que é uma aplicação crítica, conexões falhando intermitente, em algum momento isso chega a virar um problema pro cara da aplicação. E aí, 16 respostas, o tempo tá acabando. Baixou bem, né, chegamos a bater 30 respostas, Fabrício? Não, essa daqui não chegou nem 20, mas a galera na live não tá saindo não, tá batendo ali 40, 50, 50 o tempo todo. Tanto fala em 7 ações, a maioria a ser toda. Olha só, muito legal, então, essa aqui já era pra eliminar, a galera olhou ali, então, Thread Starvation, por que que eu não posso eliminar Thread Starvation? Cara, dependendo do número de conexões que forem abertas, vai que a aplicação saiu abrindo. Aí, pode ser que eventualmente uma aplicação tente conectar bem na hora que acabou as threads, e aí você tem um Thread Starvation, então, poderia ser sim. Servidor de aplicação, pode ser um problema nesses servidores de aplicação, a gente chegou a cogitar, conversar com o desenvolvedor pra entender como que eram esses timeouts, como que eram esses passos, essas falhas, essas mensagens de erro, poderia ser lá, a gente queria eliminar também. Driver, cara, será que foi um driver? Vamos ver aqui na cal. Instant File Initialization não pode ser, porque, pelo que vocês viram que tá rodando aqui, tá rodando, não tá rodando nada, criando banco, restaurando banco, então, do que, conhecendo o que o Instant Initialization faz pra essa situação aqui agora, não parece ser relacionado. Poderia ser, se tivesse um comando de resultado, create database. Até poderia estar envolvido, mas, nesse caso, não foi. Boa aí, a galera que respondeu, mandou bem. Vamos lá, então, pra análise aí. o que que aconteceu aqui nesse dia? Então, eu tô mostrando alguns prints dos e-mails e coisas que a gente foi anotando, falando com o cliente, tá? Foi bem real aqui mesmo. A gente, a gente tem um, quem tem o, já viu os alertas do, do que o Fabrício disponibilizou, que a Posta disponibiliza, vocês sabem, tem uma tabelinha lá, tem um log lá, de log ou executivo, vocês sabem que tem essa tabelinha lá, quem já viu. E essa tabelinha, ela vai gravando a cada um minuto. E aí, eu tava olhando ela, mais ou menos na hora do problema, do primeiro problema, e olha só que curioso, não sei se vocês perceberam aqui, mas, select 1, tá demorando, 820 milissegundos. Eu olhei assim, mas que porra é essa, Tipo, o select 1 não demora nem zero, se você for fazer o teste aí, você pode tentar medir o seu select 1, que você vai ver, que se você conseguir pegar mais de 5 milissegundos, você vai ver que é bem difícil. É um negócio que roda muito rápido, muito rápido. Aí eu olhei isso, e falei, cara, quase um segundo pra fazer um select 1. Tá. Aí, eu tava mexendo no servidor, aí eu tava analisando algumas coisas, isso que ficou na minha cabeça. Fala, eu pensei assim, cara, esse select 1 demorando 820 milissegundos, geralmente, pode ser algum gargalo de CPU. Cara, pra um negócio que não usa disco, não usa nada, tá demorando isso tudo, geralmente é o SQL não conseguindo tempo na CPU, que aí, ele vai demorar esse tempo todo aí. Eu não mostrei aqui, mas o contador de CPU desse select 1, ele tava próximo de zero. Então, o que que eu vi aqui? Cara, o meu select tá demorando 820 milissegundos, mas de CPU mesmo, ele não tá gastando nada. Então, isso aqui é o SQL se atrapalhando aí, não conseguindo tempo na CPU, ou poderia ser o excesso de sessões, só que tinha quatro sessões rodando, e olha o tanto de processadores que eu tenho nessa máquina. Aí, eu fui olhar o gerenciador de tarefas, e notei uma coisa aqui, não sei se vocês estão percebendo aqui no, nesse gráfico aqui, mas ó, tem uma parte mais escura nesse gráfico, tem uma parte mais escura nesse gráfico, cadê a parte escura desse gráfico? Cadê a parte escura desse? Aqui também quase não tem, aqui aparece algumas. Pra quem não conhece, essa parte escura, é quando você pede pro Windows mostrar o kernel mode, né? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ao vivo aqui, ó, se eu mostrar tempos de kernel, ele não mostra o tempo que o teu processador tá gastando em kernel. Então, todo o processo, toda thread na sua CPU, ou ela tá rodando o código dela lá, que o programador desenvolveu, tá rodando o código do Windows. Falo isso lá no meu curso. Quando roda o código do Windows, ou códigos de driver, eles rodam em um modo chamado kernel mode. e aí é esse cara mais escurinho aqui. Aí eu achei curioso esse cara mais escuro e notei também que a interface dava umas travadas de vez em quando. Você mexendo na interface, ela dava uma travada que não é comum. A conexão não tava tão lenta assim pra ficar dando travada. E às vezes não dava essa travada. Em outro servidor, não dava essa travada. Então, tava estranho isso. Outra coisa que eu notei, eu não mostrei aqui porque eu não consegui achar o print. Então, vocês vão ter que acreditar em mim. Tem um processo, galera, chamado System Interrupts. Deixa eu procurar ele aqui pra vocês. Na verdade, o meu aqui tá até em inglês. Interrupções do sistema. Se vocês olharem esse pro... Todo Windows tem esse cara aqui, que é onde são processados os... Alguém pediu alguma coisa pro processador, ele vai nesse cara. Tudo que interrompe lá o processador, contabiliza nesse cara. Esse cara geralmente fica dois, um... Lá nesse cliente, tava acima de dez. Tinha dez, doze. Tava bem estranho. Eu olhei e falei, cara, tá estranho esse negócio aqui. E aí, o que eu reparei mais? Notei que essa interface travando, esses System Interrupts altos. E aí, implantei lá uns perfmon e umas coletas de umas DMV a cada dez segundos pra eu poder ter algum histórico pra analisar. Por quê? Olhando pelo que tava rodando no SQL, não tinha nada. Não tinha nada rodando ali na SC. Olha, cara, tem um update de estatísticas que se fosse ele, era pra dar esse problema todo o tempo inteiro que ele começasse. O problema não acontecia toda hora. Aí, nessas coletas do perfmon, olha só o que eu peguei aqui, o que eu achei estranho, galera. Aí, é onde a gente entra conhecimento interno, os Windows. Quem vai a fundo consegue responder certas perguntas. DPC Time. Que porra é de DPC Time, Rodrigo? Pelo amor de Deus. DPC Time tava 50% em alguns, 80%. O que é o DPC, galera? Todo drive que roda no teu sistema operacional e no servidor do cliente, em qualquer SQL, todo drive que roda, ele é prioritário. Quando, por exemplo, eu pegar o drive da sua placa de rede, quando chega uma requisição lá na placa de rede, o teu Windows vai pedir pra um drive processar a requisição. E nessa hora, cara, pode tá rodando escambar o que for. O Windows tira tudo e o teu drive ganha prioridade, porque ele roda, ele tem que fazer o hardware andar se não trava tudo. Então, é onde entra o DPC, que é, os drives que rodam, eles podem agendar esses tais de DPC que são rotinas pra rodar. Basicamente isso. imagina que é o seu driver rodando. Isso é o teu driver. E aí, esse cara tá outro, galera. DPC, quando vocês verem esse nome, isso aqui tem que ser o mínimo do mínimo da porcentagem impossível, da CPU. Não é pra tua CPU tá gastando 100% em DPC. 10% em DPC já é muito. Isso aqui tem que rodar na casa dos anos segundos. A arquitetura da Microsoft, de Windows, fala assim, ó, se o seu driver vai processar uma requisição, ele pega essa requisição, faz o que tem que fazer o mais rápido possível, bota na outra fila pra processar em um modo mais tranquilo. Então, tem que ser muito rápido. Então, eu achei muito estranho essas porcentagens altas de DPC aqui, galera. Aí, é aqui onde começou a brincadeira, peguei o perfmon, coletei um perfmon e comecei a analisar esse monte de gráfico aqui que tinha DPC, tinha IO, tinha SCSI. O que eu notei aqui? As conexões, aqui foi a hora que a conexão do cliente caiu quando deu o problema, ele deu um problema aqui, caiu aqui. Pô, deu time out, aí ele reiniciou as conexões. Foi um problemão nesse dia. Isso aqui já foi outro dia, tá? Naquele dia do dia, do dia inicial que eu tinha mostrado pra vocês, eu já não tinha histórico pra analisar. Depois das coletas, eu consegui analisar porque o problema tava acontecendo. Então, caiu as conexões. Notem nessas linhas aqui, galera, essas linhas tracejadas, isso aqui, se eu mostrar aqui pra vocês o histórico, são os DPC, linha tracejada, em três processadores. O que eu olhei aqui? Cara, esse cara aqui tá zero, de repente sobe em três processadores o DPC. Subiu aqui, esse aqui já vinha mais ou menos, aqui agravou mais, olha só. Eu falei, cara, pra mim é muita coincidência, da hora do problema, um pouquinho tempo depois, esse negócio tá alto aqui. Porque ele não vinha alto, tava mais tranquilo. Beleza. Então, olhei esse contador de DPC. Aí, galera, reparem nesse contador verde ali, que é o de disco. Então, junto com o DPC, então, os três processadores começaram a ficar em tempo de DPC lá, muito alto. e na mesma hora o disco sobe também, o disco K. Olha só que maravilha, saltou pra 265 megas por segundo. E, curiosamente, quem tá ali junto é a placa do ASCSI, que é esse gráfico rosinha aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, ela já tá vendo, ela já dá uma subida. Nesse pico aqui, ela bateu, se eu não me engano, foi uns 270 mega por segundo. Eu olhei assim e falei, cara, esses 270 mega era pra ele estar junto aqui, mas não tava junto. É tipo, parece que a placa registrou depois esses tempos de 270 megas. E o meu disco, por onde o meu, aí eu passo, se ele passa por essa placa, o que eu faço no disco, eu faço na placa. Então, os 265 megas devia estar junto aqui, ó, na placa. Esse X Contador Rosinha devia estar andando junto, mas não tá. Ele tava, ele foi por baixo aqui e depois que ele aumentou. Então, o que que parece? Parece que o que tava chegando na placa não tava imediatamente sendo passado pro disco, né, pros drivers de disco. E o disco não contabilizou naquela hora. E, por último, o que que eu notei aqui, ó, olha lá a pinça do disco nessa hora. Esses dois vermelhos aqui, ó, bateu 900 milissegundos. Então, cara, você tava com o disco, quem conhece aí dos padrões de disco, não sei o que, disco você tem que bater 10, menos de 10 milissegundos, que é ideal. E olha lá, aqui, galera, 900 milissegundos de disco. Aí foi quando eu desconfiei demais, falei, aí, o que que eu fiz? Formulei a teoria. Eu acredito que tem algum driver de DPC que tenha a ver com esse A-Scanse, que tenha a ver com esse I.O., que ele tá dando trabalho. Ele não deveria tá demorando assim, e tá demorando, e aí tá atrasando o meu I.O., e tá fazendo rodar, ele tá gastando tanto tempo na minha CPU, que tá impactando outras coisas que tão rodando. Então, tudo que for bater em uma dessas três CPUs aqui, vai dar ruim. Por quê? Se, por exemplo, se a thread do SQL tenta bater numa CPU, nessa CPU aqui, ela não vai ganhar tempo, porque o DPC, o driver tá aqui rodando, tá alto. Se tiver um driver de DPC rodando aqui, ele não ganha tempo na CPU. que já pensou se aquele meu Select 1, a thread dele batesse nessa mesma CPU, explica perfeitamente o porquê que ele não ganhou tempo na CPU, mas mesmo assim demorou os 820 milissegundos pra rodar. Então, não ganha tempo. O driver não deixa. O driver tá demorando aqui o que não deveria demorar. Aí, beleza. Tá, agora eu tenho a teoria. Agora eu tenho que descobrir. Será que realmente tem um driver me sacaneando aqui? Aí vamos pro... Acho que foi uma das maiores contribuições que o Fabiano fez na minha vida. Foi um dia eu tava numa call com ele, ele me apresentou uma ferramenta, uma call no cliente. Eu já conhecia os conceitos, mas nunca tinha usado a ferramenta. E aí o Fabiano, pá, usa essa ferramenta aqui. Que é o Windows Performance Toolkit, ele direto, mostra nas lives dele. E aí eu usei uma versão command line que vem junto, que é o XPath. Quem nunca ouviu falar em XPath, galera, tô apresentando aí pra vocês, aprendam a usar o XPath, principalmente quem precisa fazer análise deep do Windows. Esse cara te traz métricas, informações absurdas. Ele ajuda, ele ajuda você a ter, tipo, extended events do Windows na palma da sua mão aí. Usei o XPath pra fazer uma coleta de tudo o que tava rolando no Windows. Uma dessas coletas que ele traz pra mim são os drivers e quanto tempo os drivers estão demorando. Aí ele me mostra numa ferramenta que vem junto. Os drivers, quanto tempo esses drivers demoraram, qual foi a duração deles e, galera, olha só quem é que tava no topo. Quem, assim, desse período que eu fiz a coleta, que era na hora que o problema tava rolando lá no cliente, olha quem era que tava em primeiro aqui, ó. Zen e f.x. Não sei se vocês lembram o que eu falei, mas o nome do virtualizador é ZenServe. Bem que de uma desconfiada. Só que eu fui olhar outras coisas aqui. Porque ele pode tá em primeiro, mas não necessariamente quer dizer que tá ruim. Eu olhei isso aqui, ó. Olha a média de duração. Essa coluna aqui, ó. 9 milissegundos pra um driver tá rodando em DPC. 9 milissegundos é absurdamente alto. E a última prova aqui foi isso aqui, ó. A duração, a soma, somando a duração desse tempo que eu coletei, esse driver do Zen é muito acima do segundo lugar. Olha a diferença, galera. Muito, muito. 46 segundos o driver do Zen rodando aqui. E detalhe, eu filtrei aqui só na CPU 8, ó. Bem, eu olhei pras outras CPUs. Isso aqui já... Pô, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui com esse driver. Aí, fiz só mais um drival aqui, ó. Olhei o... O histórico de cada execução que eu coletei, ó. 800 milissegundos. Cara, quase um segundo o driver rodando. Toda vez que ele rodava, olha o tempo, isso aqui é um tempo absurdamente alto pra um driver tá rodando em modo de DPC. Aí, quando eu vi isso aqui, não deu outra. Falei, acho que a gente tá com problema com o driver e agora a gente tem que ver que driver é esse. Ah, aí só falando aqui, ó. Por que que a minha... Eu tava mexendo na interface e tava travando. Uma das explicações que eu tive pra isso aqui foi isso aqui, ó. Esse processo aqui, galera, é o gerenciador de janelas do Windows, ó. Ele tava rodando na CPU 8. Mostrando aqui, ó. CPU 8. Ó ele aqui, ó. Bem na hora que o driver tava rodando na CPU 8. Então, com certeza a minha janela, meu mouse e tudo ia tá travando. Essa história de que CPU em 100%, você vai ver o servidor travado daquele jeito, galera, não é bem assim. Eu já cansei de entrar em servidor 100% e a interface não trava do jeito que trava quando você tem algo de maior prioridade rodando. Quando você começa a mexer na interface e ela tá travando, se você ver CPU 100%, pode ser que seja um driver, um DPC, mas não quer dizer que é o SQL sua query em 100% travando o mouse, não. Geralmente, o buraco é mais embaixo, tá? E aí, eu fui lá buscar que driver é esse? Cheguei lá no System32, olha só que maravilha. Driversenvif.sys, esse cara aqui, qual que é o nome aqui do fabricante, blá, blá, blá. Citrix Systems. Não é algo da Microsoft, não é algo padrão, então, mandei esse link aqui pro cliente, ó, tem que atualizar esse driver, porque pode ser ele o problema. e eles já sabiam que o virtualizador dele tinha um histórico de problema. Eu só confirmei com isso aqui, só ter essas evidências. Como já tinha uma migração prevista pra um outro virtualizador, o VMware, aí ele não, ele resolveu deixar o problema e esperar a migração. E aí, umas perguntinhas, por que que esse problema não acontecia toda hora, galera? Pra esse problema acontecer, eu tinha que casar duas coisas. Esse meu driver tinha que estar se manifestando, rodando, deixa eu voltar aqui, só pra vocês entenderem aqui, ó, por que que esse problema não acontece toda hora, tá? O que que eu tenho que casar? Cara, essa CPU aqui tá ocupada com DPC, então, se cair alguma coisa aqui, vai dar ruim. Se o SQL cair, por exemplo, a thread do SQL que aceita a conexão cair aqui, ela vai ter dificuldade. Se cair nessa aqui, vai ter um pouco menos, beleza? Só que como eu tenho tanta CPU livre aqui, o Windows vai fazer o quê? Cara, eu não vou jogar a thread do SQL nessa CPU que tá ocupada aqui, eu vou jogar nessa que tá livre, eu vou jogar nessa. Então, assim, o Windows vai esquedular as threads do SQL em CPUs que estão menos desocupadas, então, se eu tenho menos CPU em uso no ambiente, dificilmente eu vou ter um problema com DPC, porque o DPC vai ocupar algumas e as que estão livres, o Windows vai acabar escolhendo elas, beleza? Só que, pra esse problema, o que que tava rodando na hora? O update statistics, que usa CPU pra caramba. Então, toda vez que o problema acontecia, eu tinha alguma coisa rodando usando muita CPU, fazendo todas as CPUs ficarem bastante ocupadas, e aí o Windows não tem escolha, ele vai alocar na que tiver menos chance de, a que tiver menos ocupada, só que com todas ocupadas, pode cair em qualquer uma. E aí, eu tinha mais probabilidade de cair threads do SQL nas que estavam com DPC. E por que que o DPC tava alto? Porque era o drive de virtualização que era envolvido no I.O. lá do Citrix, entendeu? No I.O. do ZenC Server. Então, por isso que esse problema eu não via ele toda hora. E por isso que esse cliente em específico, a gente tinha um problema assim, ó, se eu fizesse backup ao longo do dia, rapaz, esse era caixão. Por quê? O backup ia disparar o I.O. que ia fazer esse drive aqui, maluco, entrar na CPU, e dependendo do que tava rodando no ambiente, eu ia ter o problema no meio do ambiente. Com certeza vocês devem ter aí casos de que você já rodou backup no meio do dia e o backup não interferiu numa aplicação sua que tava em memória, toda em memória, não precisa usar o disco. O backup geralmente não interfere quando você não precisa ir no disco, porque ele só tá esquentando o disco ali, entendeu? Nesse caso, não. Era rodar backup que, cara, você podia ter suas queries tudinho, todo banco em memória que atrapalhava por conta desse problema do virtualizador. Ah, Rodrigo, isso é teoria e você chutou. Então tá bom. Vamos lá no VMware, que era o ambiente novo do cara. Eu estressei o disco e a rede ao mesmo tempo, no máximo. E olha só como foi diferente aqui. Primeiro, meu disco fazendo 1.6 gigas por segundo, não era 200 megas. A minha placa de rede aqui, ó, tava tranquilona, fazendo aqui também, respondendo. Lá era uma scuse também, tá? Desculpa, lá não era uma scuse, mas eu estressei a placa junto com o disco pra forçar dois, forçar a situação que eu tinha antes, que era uma scuse junto com o disco, só que agora eu tinha duas estressando aqui no máximo. E, olha só o DPC, tá lá, só uma CPUzinha foi pro alto, no DPC, foi um 20% ali, às vezes caía pra 10, às vezes batia lá embaixo, bem tímido. E, olha só o que eu tenho mais aqui, System Interrupts, ficou em 1%, nada de travada. Eu tava estressando aqui, ó, com essas duas ferramentas, a rede e o disco, no máximo aqui, nenhum problema de, de, com DPC. Eu não mostrei aqui o teste, mas eu cheguei a fazer um teste estressando todas as CPUs também pra ver se eu ia sentir o problema, não senti o problema. E, pra fechar a história, metodologia científica, fui, coletei os drivers, não tinha nada de, de zen, de alguma coisa de virtualização. São os drivers de rede, os drivers comuns do Windows que tem que estar trabalhando mesmo. E, galera, olha a diferença da média, da duração aqui, ó. Olha aquela duration que tava em 9 segundos, ó, olha como isso aqui, tava muito rápido. Tem que ser muito rápido, galera, esse DPC. Então, nesse estresse, com todas as evidências, não tinha outro. Eu falei pro cliente, apresentei tudo isso, isso aqui são prints de, do que tá no e-mail pra ele, explicando, falando, ó, no seu ambiente novo, você não vai ter esse problema, tá migrado pro ambiente novo e não tem esse problema. Então, hoje a gente roda backup lá, se precisar, esses problemas de conexão já são do seu passado. Beleza? Então é isso, galera, esse caso aqui foi bem divertido, esses e-mails foram escritos entre 3 e 4 da manhã quando eu descobri isso aqui. E tá aí exemplo de como é que você junta conhecimento de Windows, conhecimento de SQL, conhecimento de um monte de coisa pra ajudar um cliente, cara, que eu acho que é o que é o mais legal, é você poder dar uma resposta pro cliente, falar, ó, o problema é esse, você tem que fazer isso pra resolver. E aí não tem preço do que a gente chega agradecendo e falando, cara, beleza, obrigado, vamos resolver aqui, bola pra frente. Então, é a hora que você junta tudo aí na, na, na brincadeira. Boa, pergunta do Odilas, Odilas, com o peirão da Gabi. Odilon. Essa VM estava rodando para virtualizado? Odilon, eu não sei, cara, eu, depois que eles viram que o problema era lá no, no Zen, a gente não conversou muito sobre o Zen, porque a gente já sabia que tinha esses problemas aí. Se eu não me engano, o ambiente era virtualizado. Não, não, ele quer dizer para virtualizado, eu acho que é tipo uma feature da virtualização, entendeu? Legal. Ele, então, ele, 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 ele mandou mais uma do Xen, no Xen, no Xen, quando tem esses problemas de hardware, drive, normalmente, acontece depois de updates no Windows. os APIs mais antigos do Keras. Cara, legal, bom saber disso aí. O Odilon, esse tem um cara que conhece de, de, de virtualização, essas coisas, esse cara aí que está comentando, galera. Legal, bom saber isso aí. Conhece virtualização e conhece futebol, pô, a camisa dele. Ai, ai, que absurda. Então, é isso, galera, esse problema aqui foi bem divertido e demorou um pouquinho, mas acho que vale a pena trazer ele para vocês aí. Vamos para o próximo ou quer deixar o próximo para a próxima live aí, Fábio? Vamos lá, acho que já está até aqui, né, abraça. O outro é mais rápido, acho que o próximo caso é mais rápido, mas só para dar um fechamento para esse aqui, maluco, vocês viram o nível que o moleque desceu aí nessa análise aí, não é, Nani? Falei que eu fervei, é, fervei, privilégio, é poucos lugares que conseguem chegar nesse nível aí de análise, sensacional. Vamos lá. É verdade. Vamos ver quem ganhou, né? Ah, boa. Temos aqui, eu já descobri a identidade do IHMHR, já apareceu aqui no meu Instagram, avisando que é ele. Eu estou achando que esse banheiro aí é o Valter também, viu? Como é que o Valter está com o MaxDop2 lá, será? Não, será? Aí ele está ferindo duas vezes o artigo 35, 44, versículo 4. Vamos lá, próxima, último caso, para fechar, e vai fechar com o caso top também. Esse foi bem recente, eu vou introduzir ele aqui, a Nelly vai falando. Quem pegou a referência aí, manda um kkk para não me deixar no vácuo. CPU em 100% e aplicação lenta e excesso de SysDM Trunlocks. Vamos lá. O que aconteceu aqui, galera? Tem um SQL Server lá que está operando bonitinho, tranquilamente. E aí, tem um Proteus, que a gente descobriu que o Proteus, ele usa SysDM e Trunlocks para entender lá, saber se uma tabela temporária, se ele pode ou não matar uma tabela temporária, beleza? Aí, de repente, o que acontece? Esporadicamente, o SQL começa a fritar e o Proteus fica lento, as rotinas ficam lentas lá do cara. E aí, eu tenho o mesmo cenário, continua. A brincadeira continua rolando. E aí, galera, o que vocês acham que está rolando aqui? Se quiser comentar alguma coisa aí, Nani, fica à vontade. É, só para dar uma ajuda, o cliente, ele derrubava a aplicação, a aplicação subia de novo, já subia com 100% de CPU. A gente matava as queries que consumiam uma CPU e, mesmo assim, continuava 100% de CPU. Essa SysDM e Trunlocks, ela consumia 1% de CPU, quando estava assim, por exemplo. a gente matava quem consumia 40% de CPU, mesmo assim, ainda continuava. Não, não abaixava. É, isso aí foi pesado, já mandaram aí, deu trabalho, Nani. Isso, deu trabalho, foi mais de... E assim, e outro cenário também, é... Às vezes, o problema acontecia de 15 em 15 dias, às vezes, a cada três dias, às vezes, sumia durante um mês. não tinha um período certo. Beleza. Então, vamos à nossa perguntinha. DMV, SysTran, blocks. Opa, o que temos aqui para vocês para fechar o game? Das opções abaixo, o que não consigo encontrar na SysDM, Trunlocks? Sessões bloqueadas com locks, tabelas temporárias em uso, banco de dados em uso, consumo de CPU dos locks. Quem manja aí da DM Translock, quem não manja, estude amanhã para manjar. A Nani deve ter decorado todas as colunas dessa DMV. falte quem. Tenho certeza que pelo menos uma lá. Não vou esquecer, uma coluninha lá. Última pergunta, vamos acabar, mais uns 5, 10 minutinhos de explicação, a gente mata aí. A última pergunta da Power Week. Power Week, agora só vai saber quando. ano que vem, de repente a gente faz uma antes, uma menor, canse menos todo mundo. Vamos lá, expliquem aí, senhoras e senhores. Quer falar, Nani? Ou eu posso falar? Eu posso começar e você vai ajustando aí. Você gosta de contar suas historinhas legais. Vamos lá. A gente tinha muito consumo nessa DMV. Essa é uma consulta padrão. Eu acho que é para a gente falar da... Deixa só as respostas, depois a gente vai lá para o slide. Isso. Eu falo do Kahoot, então, aí você começa no slide. Ah, tá. Porque eu quero dar uma situação. Beleza. Deixa eu passar aqui no Kahoot. Vamos lá. Sessões bloqueadas com lock. Por que que não é? Para os dois que voltaram aí. Você pode encontrar isso sim, tá? Você consegue... Não é o lugar ideal e tal, mas você consegue achar essa informação porque você sabe quando tem um lock que está esperando ele fica em wait numa coluna lá e você consegue fazer a raizinha para chegar em algum lugar. Tabela temporária em uso. Isso aqui é a maior relação dessa questão com esse problema. Porque até quase soltei aqui para vocês. Porque o Proteus usa isso aí para saber se a tabela temporária está em uso ou não para fazer um mecanismo de limpeza. Então, ele usa para isso. Ele filtra lá os objetos temporários. Banco de dados em uso. Dá para saber todo banco que está em uso você tem um lock shared nele e você consegue achar nessa DMV. Inclusive, até a Sys.sysprocess ser substituída inteiramente por alguma DMV nova, você podia usar a SysTranLocks para achar essa informação. E, felizmente, consumo de CPU dos locks você não consegue achar até porque geralmente um lock é o inverso de CPU, fica parado, não consome nada. Então, os dois que acertaram e mandaram bem nessa aí. Caramba, só dois. Será que mudou o pódio essa? Vamos para a perguntinha e depois a gente vê quem vai ganhar. Vamos para a perguntinha e a gente vai ganhar. vai lá, Nani. Quer falar? Vamos lá. No Proteus, ele executa muito essa query. Select, Request, NatranLocks, que nem o Rodrigo falou, para verificar as tabelas temporárias que estavam em uso. E nesse tempo estava executando 101 vezes. Nesse cliente específico, do nada, essa query começava a dar muito consumo de CPU. e a gente tem muitos outros clientes também que tem a mesma aplicação, que praticamente tem o mesmo tamanho e que não dá problema de CPU. Aqui a gente pode perceber que ela executando essa SysDM TranLocks, executando, executa pouca sua CPU, 109 milissegundos de CPU. Lembrando que ela executa o tempo todo e várias horas do dia. E somente um dia específico, um horário específico dava problema de CPU. Quer acrescentar aí, Rodrigo? Aí, mostrando aqui nos nossos alertas, olha só que legal. 109 e olha quanto de CPU aqui que a gente recebeu. Coluna de CPU, olha só o tanto. Então, chegava o alerta, esse select, de 109 milissegundos para 3 segundos só de CPU. Cabuloso, hein? Dessa query que é simples, sim, simples ou simples. Em cada sessão. Pode passar, Rodrigo. A gente, ao analisar, a gente verificou que quando a CPU subia, os locks, blocks também subiam. Então, a gente começou a verificar a relação da quantidade de locks que a gente tinha na SCAD Server com o consumo de CPU. e também isso aqui, por exemplo, quando a gente tinha problema, quando a gente tinha problema, do nada, a média de lock blocks subia de 7 mil para 81 mil, aqui são 181 mil, 358 mil, então, do nada, subia. Essa quantidade de lock blocks, consequentemente, também subia o consumo do CPU. Galera, para simplificar, imaginem que lock block é proporcional ao número de locks na tabela sysdm-tranlocks, tá? Então, se você tem mais locks, esse cara aumenta. E esse cara aqui aumenta. É, e lembrando, assim, que tudo que você faz no banco de dados, um update, um insert, um delete, tudo, ele cria um lock. Então, vai ser um registro nessa DMV. Tem algumas outras coisas que pode ter lock escalation, tal, que pode ter um pouquinho menos de registro, mas vamos considerar que tudo, por exemplo, a André tem uma linha, girei um lock nessa DMV. É isso aí. Pode falar, Rodrigo. Aí, eu só ia complementar aqui, então, o que a gente viu aqui, aqui, quem conhece os nossos alertas sabe que tem aquela tabelinha queries profile. Então, a gente contou aqui, nessa hora, quantos registros de lentos daquele select na TranLocks tinham. Tinha um, tinha zero. Então, praticamente, nesses horários não tinha nada. E aí, quando, o que a Nani falou, subia isso aqui, quem subia, aparecia um monte de esses DMTLocks. Então, a gente achou essa correlação aqui. Era só cair os locks, e aí, ela sumia da nossa lista de queries lentas. Então, a gente começou aqui, ver, tinha macaco um cigarro. E quando a gente começou a mapear esse problema com a quantidade de lock blocks no servidor e tudo mais, a gente já abriu um chamado com a Microsoft. Por quê? Porque a gente também já estava pensando em vários casos, em vários casos, porque é uma DMV, a DMV, ela fica em memória, esse cliente específico tinha muita memória, a gente via também que a área de memória reservada para a DMV é do lock manager, na verdade, né? Que é um, inclusive, a gente já viu vários artigos falando que isso é um controle de memória de lock muito complexo. Quando ela ficava grande, também demorava mais, então, a gente até pensou em fragmentação de memória, não foi, Rodrigo? E já abrimos também junto um chamado na Microsoft para analisar em paralelo. Isso aí. Então, a gente abriu várias possibilidades de análise aqui. Aqui é só um gráfico mostrando a relação que a gente montou, o tempo de select na Tranlocks aumenta proporcional à quantidade de registro. Então, a gente coletou, botou aqui só para mandar para o cliente para ele entender o que estava rolando aqui. E aí, Nani, o que a gente fez aqui nessa hora? Aí, nesse dia, foi o dia que a gente conseguiu pegar a causa-raiz do problema, que foi o quê? A gente agrupou na Tranlocks a quantidade que cada sessão de locks que cada sessão estava fazendo. Ou seja, a gente tinha uma sessão, essa 6893, que ela sozinha estava fazendo mais de 2 milhões de locks. E como esse select nessa DMV, ela executa um scan, ela não executa um SIC, ou seja, quanto mais registro tiver na DMV, mas vai demorar esse select, que executa com muita frequência na aplicação e de 109 milissegundos vai para mais de 20 segundos, quase um minuto de CPU. Isso aí. Então... Cada selectezinho daquele. Essa DM Tranlocks, ela varre em uma estrutura igual a Nani falou em memória, não tem ele que seque na Tranlocks. Então, se tem 1 milhão e tem 10 milhões, ele vai varrer tudo para filtrar lá o que a gente quer. então mais CPU que gasta. E aí, Nani? Ah, tá. Aqui foi quando a gente achou o problema. Era uma única transação que estava fazendo alguns inserts, muitos inserts, na verdade, insert select. Nesse caso, aqui era só insert. Em uma tabela específica, a gente entrou em contato com o cliente, falou a situação, ele disse que era um caso específico do ambiente deles, uma customização do sistema. E isso explicou para a gente por que acontecia somente nesse cliente e não nos demais. E depois, com o tempo também, a gente colocou alertas para nos avisar quando a quantidade de locks começa a aumentar para a gente começar a agir proativamente. Esses aqui são os gráficos que a gente pegou. A gente pode perceber, esse foi no dia que a gente conseguiu, primeiro no gráfico de locks aqui à direita, às 12h17, você vê que ele vem no crescimento exponencial aqui, às 12h17 ele para, parou de crescer. Foi quando a gente deu um kill na sessão. A sessão demorou um pouquinho para cair, aí quando caiu, caiu de vez a quantidade de locks, você pode um pouquinho depois das 12h30, um pouquinho antes. E, junto com isso, caiu também a quantidade de CPU que também teve uma queda às 12h28, que foi quando, de fato, o rollback terminou. Caio liberou a quantidade de locks e liberou a quantidade ou a CPU porque aquele celeste começou a rodar rápido novamente. Isso aí. Então, nesse problema que se estendeu por alguns dias até a gente descobrir, a gente tentou outras ações, o PDA estatística, faz o stand-on de uma query para poder achar essa relação da TranLox e achar exatamente essa sessão que estava consumindo, gerando locks. Então, olha que maluco isso aí. Tem uma outra sessão nada a ver, que ela rodava muito rápido e o problema é que na transação gera um monte de locks. e isso desencadeia a CISDM-TranLox demorar que pela quantidade com que é usada no Proteus, o problema se manifesta. Muito doido, né? E o mais difícil de poder pegar esse caso foi porque os sintomas é o quê? Consumo de CPU. E quando a gente vê consumo de CPU, a gente vai ver quem está consumindo de fato um monte de CPU, né? E até conseguir chegar nisso que foi a quantidade de locks demorou um pouquinho. Até porque também era muito espaçado os problemas. Isso aí. E só para explicar, galera, o problema aqui não foi os locks gastando CPU, foi o select na CISDM-TranLox que é afetada diretamente pela lista de locks da instância. Então, se você tem uma instância que loca muito, obviamente, talvez não seja uma boa ideia você ficar fazendo select nessa DMV ou confiar algum processo crítico nela. Ah, Rodrigo, então vamos fazer um TANI nessa DMV. Será que não dá para criar um índice nela? E aí, foi onde a gente estava falando com a Microsoft e aí a Nani perguntou. A gente perguntou se poderia trocar, né? Melhorar a performance. Tem alguma forma de melhorar isso ou se era um problema. Tipo assim, se era... A gente queria entender se essa DMV poderia ser usada nessa magnitude e não ter algum problema desse. E aí foi onde a Microsoft respondeu. Cara, conversei aqui internamente com o time e não tem como eu fazer um SIC aí que é perfeitamente entendível isso. E se você quiser não ter mais esse problema, você tem que resolver o problema de locking aí, que aí vai resolver isso. Então assim, a gente mandou esse e-mail depois que a gente identificou esse negócio quase casado aí, né? Quando a gente conseguiu ter essa resposta. Mas a gente mandou e eles responderam algo que a gente já meio que descobriu ali. Mas só teve o parecer oficial falando tem que fazer. Não é pra usar. Quer dizer, quer usar, mas não tenha tantos locks, senão você vai ter problema. Show. Não é isso, Nani? Exatamente. Tem uma pergunta do Roelio que sempre vai ter indiferente do Isolation Leverage como o Snapshot ativo. Eu acredito que a gente já falou na quantidade de locks, né? O lock sempre vai ter. Se você fizer um update, um insert, um delete, sempre vai ter esse lock. Às vezes pode ser exclusivo, às vezes pode ser shared, às vezes pode ser... Tem alguns tipos de lock aí que vai influenciar em relação aos níveis de isolamento, dependendo do que você quiser. mas a gente sempre vai ter lá essa quantidade... Os locks, né? O lock, na verdade, ele é um controle normal do SGBD. Então, inclusive, para garantir a consistência dos dados, né? Então, realmente... Pode falar. Eu tenho que falar. Tanto que o problema aqui não é o lock, não é o insert lock. Esse lock pode ser um problema, se lá na Beguin Tram o cara abrir uma transação gigante, inserir esse tanto de registro, beleza, isso pode ser um problema. Mas, se ele fizesse isso e não tivesse o select na System Interlocks, o problema não ia se manifestar também. Então, você tem dois problemas, talvez. Você tem um problema que ia ficar só lá com aquela sessão inserindo um monte de coisa, e você tem o problema da System Interlocks, que é... Qual que é o problema dela? Você está usando uma feature que você não tem muito o que fazer para otimizar ela, entendeu? Então, só para vocês não condenarem também os locks, aquele excesso de locks atrapalhando toda a instância. Infelizmente, é correio dele usar em uma instância que não pode ter esse cenário, entendeu? E até para falar, vai que tem alguém da TOTS aí. Cara, eu xingo demais os devs lá quando vejo uma Square muito louca lá. E nesse caso, eu também já xinguei bastante. Falei assim, porra, está usando System Interlocks? aqui nesse ambiente? Mas aí depois eu parei e pensei o seguinte, às vezes, os caras pensaram assim, eu estou disponibilizando essa feature do meu Proteus porque eu espero que a instância não vá ter esse problema de lock. Se tiver, talvez, a gente vai ter que rever aí alguma coisa, mas talvez não. Talvez, 99% dos clientes deles, eles fizeram sabendo que se aumentar o lock vai ter problema. 99,9%, que a gente tem muito cliente para o teu, já atendeu dezenas e dezenas aí nesses sete anos de Power Tung e até hoje a gente nunca tinha visto isso. E esse nem é a maior base de Proteus que a gente tem e pegamos, é algo bem específico. Tem bastante CPU lá. Uma rotina desse ambiente e tem bastante CPU, exatamente. É lá, com certeza então foi um caso bem assim, encontramos um cenário, sabe, aquele cenário que talvez vai que tem alguém da Tots olhando aí e quer conversar depois sobre isso aqui para entender melhor e ver que ações poderiam ser feitas melhor nesse controle de tabela para fugir desse problema. Aproveitar toda essa explicação aqui, vou dar um corte e salvar isso no canal da Power Tung e mandar para um conhecido na Tots lá. Nem consegui passar para ele, mas vai ser legal. Fechamos, senhores, foi parar até na Microsoft. DMV, Tranlocks, está lá paradinha e pode dar 100% de CPU. Nunca vimos, agora sabemos. Vamos lá, fechamos? Fechamos. Um de vencedor. Aqui, o CSI nos bastidores aqui, eu descobri quem está em primeiro, descobri o nome escondido. em terceiro lugar, Walter Coutines, sempre aparecendo aqui no Top 5. Olha, WBC. Em segundo lugar, e em primeiro lugar, Igor. Igor. Gente, a pessoa veio antes parada, não é? É, Igor, o cara zerou a live, 6 de 6, e na outra live ele acertou 5 de... Você errou 1. Caraca. Muito bom, hein, Igor. Manda lá, Igor, e-mail administrativo. Você vai ganhar um curso. Power Tune, você vai ganhar o kit e o curso de Always on the Live. Eu acho que esse de 6, aí, merece, se ele não fez o curso lá do... você tem o curso também, Merece. por mim, já... Dois cursos aí. Se você não fez, nos chame aí, manda lá o e-mail que a gente vai te disponibilizar. Beleza? E é isso, senhoras e senhores. O Igor levou tudo hoje, mandou muito, deu respostas muito boas, curti, e fechamos a nossa Power Week. Nosso... sete anos aí, 380... Já está até atrasada essa mensagem aí, já temos dois, três clientes que entraram, 2.500 alunos, 41 consultores, um deles, o Rodrigo, que deu essas lives malucas aí, de um monte de explicação doida para vocês, a Nani também, pegando altas tretas aqui, muitos outros consultores que passaram essa semana aí, e a gente nasceu lá de um blog, e hoje estamos aqui com esse monte de gente, gerando esse monte de conteúdo para vocês, esse monte de live, e essa live aqui de hoje, vocês não vão achar fácil aí, nem em outras lives, e nem no Google, porque é um caso bem específico de um lugar, então, é algo que eu e o Rodrigo já queriam fazer há muito tempo, mas a gente nunca conseguiu parar para fazer, que é falar dos casos da Power Week. Já a gente tinha uns três semanas aí, né, Fabrício? É, a gente nem ia fazer essa live hoje, o Fabiano não pôde, a gente correu internamente e saiu a live que a gente queria fazer desde sempre, forçadamente. Beleza, obrigado, Nani, obrigado, Rodrigo, de novo, por me ajudarem a salvar aí essa live, e a gente ficar um buraco, perguntar aí para a galera, se a galera gostou desse modelo, de, ah, faz o Kahoot e tal, e pergunta, para mandar aí, se gostou, não gostou, para a gente até saber nas próximas. Comente aí no YouTube, comente lá nos posts que a gente vai postar dessa live amanhã, se esse modelo foi legal, que meio que foi participativo, né, a gente deu problema, vocês tentaram resolver, e a gente fez todo mundo pensar aí, que foi, fechamos com chave de ouro. É isso. Bom, galera. Bom, o nosso voucher vale até amanhã, 40%, o Igor ganhou dois cursos hoje, se ele não tem, está feliz. E semana que vem estamos aí com o post de Paradebares, que recebe um Depara, igual a gente fez do Oracle, que bateu todos os recordes de audiência aqui, a live do Oracle. Vamos para o post, Gregório, que segundo o Raul, vai ser o maior banco de dados daqui a alguns anos. O que vocês acham aí, Nani Rodrigo? Raul é suspeito, Raul é muito fã. Raul é suspeito? É. É suspeito. Mas, se tem um cara que sabe de post, que eu conheço aí, é esse cara aí, Raul é... O cara pega o código fonte, faz um build para corrigir um erro que não tenha... Vocês acham que vocês viram internos aqui? Então, é a live. Top. Obrigado. Obrigado. Galera, obrigado, vamos dormir, todo mundo cansado, hoje estouramos um tempo aí, mas valeu a pena. Valeu. Valeu, galera. Próximo Power Week. Oito anos Power Time. Valeu, até mais.